Juntar uma grana nesse jogo Madeira Juntar uma grana Oh Vum, pra cá Beleza? Não vai virar testemunha de assassinato uma porra De ormai, de ormai Tão foda, viu rapaz Tão jogando é uma vitória Tão um pouquinho, rapaz De fuder, velho É legal De fuder demais, velho Mólo de história também Vai morrer, só por causa disso você vai morrer Caralho, rapaz Minha honra tá lá embaixo Aqui no modo histórico Eu tava matando todo mundo pra ganhar dinheiro No online eu tô Eu quero começar lá na neve dessa vez É muito bacana lá Aquela região lá Mas tem gelada na geladeira aí neve Eu acho que tem gelada, né? Sabe que é outro corpo aqui? Igual de olho de cobra, velho Que é pra deixar ele ser mais forte Ó, Bikimar, se prepare Se prepare Tô juntando aí uma galera aí Nós vamos sair em busca da anaconda Ah, já conversei sobre isso com o negão Pô, negão voltou a jogar Negão tá bom pra porra, né? Negão joga pra porra também esse jogo Tem que achar, né? Os ursos maiores, senhor Que tem Os maiores ursos É, pra vender as partes Não tem dinheiro não Diz dólares cada parte Porra, imagina Fazer dinheiro, meu amigo Pra comprar as porra, meu amigo Eu vou te falar Se nós achar a anaconda lá, meu amigo Ela dá pra ser dividida pra todo mundo Sabia? Tem como você levar ela sozinha Ixi, crime denunciado, velho E acho, fodeu Divide pra um bando Eu já saí daí, companheiro Do crime denunciado Pode procurar que não vou me achar nunca mais Já tô aqui do lado de cá Eu quero comprar uma roupa ainda pra mim, né? É, você vê a roupa que eu peguei, velho? Top, velho Mas foi com dinheiro Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de dinheiro Trezentos e quatorze dólares Ah, dá pra comprar uma roupa decente, velho Uma espécie de roupa pra fazer sua roupa Que ali é separado Ali não é uma roupa prônica muito cara É separado Eu não tô querendo Eu não quero juntar mil dólares Pra me comprar uma arma Mas tem arma boa aí pra você pegar, pô Deixa eu só enviar aqui A like pra galera Terminar só aqui pra poder Eu vou entrar no line também pra gente jogar Eu jogo história Que eu já tô jogando história Pra um tempão já Olha que legal como é que fica Que você fez esse negócio aqui azul Olha o recorte meu lá Olha como é que fica Olha o recorte meu lá Meu HDF então As cores mais realistas Puta que pariu Caralho velho É só acertando aqui minha cara pra ver Não dá pra descrever não É foda demais O HDF é foda A evolução da imagem mesmo O 5 vai ser com o HDF instantâneo Já você vai ver a porra Até assim os gráficos O HDF é top demais Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Algumala Já tô chegando aí Só pra deixar essa missão aqui Já entrou E a sessão já Que eu já vou me conectar depois Lembranças comandos aqui Galera tá chegando aí na live Bem-vindos hein gente Emerson Salve hein Emerson Salve hein Emerson Que é o som aí Tá bom Oh velho Você não me cumprimenta não Vai morrer Porra Quando eu dou bom dia pro KK Não fala nada Vai morrer Só por causa disso Valeu Emerson Primeirão A live acabou de começar É isso aí meu brother Tem um peixe ali Não vê se eu consigo pegar um peixe ali Não vê se eu consigo pegar um peixe ali Não dá uma mala Sério que eu fui desconectado da sessão Porra fui desconectado da sessão Você acredita? Ixi primeira vez Logo de cara sim Mas já aconteceu isso no GTA comigo também É a vez e quando é que tô errado Aí já tira logo Tá vendo Acho muito de fuder isso Pois é Bem acho A galera tá acompanhando aí no canal Seja bem-vindo gente É boneca É bonita Você vai pagar pro cara aí Pô que cola lindo Isso aí galera Tamo junto aí Tamo que vamo nesse Red Dead Nós estamos carregando aqui Ai E nós Mostra o meu cavalo Aí já voltamos É bom que o negócio volta na hora Só que agora Voltei longe Onde é que eu tava Tava pescando Vem cavalo Isso agora deveria morrer né minha filha Tanto que eu vou ser a bonita Aqui mete porrada em todo mundo Aí Dark Bem-vindo Dark Galera Se inscreve no canal Beleza Deixar o like E compartilhar Você está no Red Dead Online Tô com uma mala aqui no canal Tô com o Vic Mark também Já que vai entrar na sessão E esse jogo tá lindo velho Meu Deus Mas ainda era lindo É aqui mesmo O que que eu tava Tô com o que pescar Tava Eu fiquei de bobeira comigo Eu fiquei de bobeira comigo aqui Tinha velho Eu joguei pra caralho Robertinho Sessiu Sessão velho Robertinho e Leo Dutra O cara foi de boceira Eu vi quando você matou Todos os dois você perseguindo em Pine Rust E o Robertinho foi E ele com o Stalk E o Leo Dutra Esse aqui tá diferente do que eu tava Eu tava aqui Rapaz eu tô com três cavalos aqui na história Depois você vê quantos cavalos você tem na história Eu tô com três cavalos já Um louco O seguinte é que é na história Não sabe qual é na história amanhã Se você matar seu cavalo Se eu tiver ferido Não precisar Não querer reanimá-lo Você ganha outro Lá do acampamento Ganha outro Mas você ganha um Para recompor aquele que você perdeu Mas aí tem um limite Exatamente Salve pesadão aí Para ser quatro games Darkstream Esse aqui é seu meu cavalo oficial Marronzinho Marron assim Igual aquele Bonitão também O rapaz dele E é grande O bicho é grande assim Pra todo Gostei dele Vai do carro ele aqui Ah meu cavalo ali Igual que é o cavalo do jogo Que eu tenho lá no voo online Vou roubar ele Tem um urso aqui Mano Eu escutei Mano tem um urso por aqui Será que tem mesmo? Vem um cavalo Fazer esse bando aqui Permanente Por uma vez Os malandros Estão chegando Os malandros Estão formando o bando Aí galera E a missão Que é a missão aqui Vou fazer ela agora Eu acho que Eu não vou conseguir Fazer ela sozinha Tem um barulho De um urso aqui Tem certeza Como é que essa mulher Tá Na frente Será que ela tá na frente Da casa? Ele não quer me atender? Tá o cara aí Quem é que é esse cara? Bem, bem, bem Olha você Eu e o Rob Eu não vou conseguir Me daria Um negócio bem simples aqui A única coisa que eu tenho Deu pra tomar É O que 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 é Eu vou sair daqui Lender uma mão De vez em vez E eu vou pagar Por isso Quando eu puder Você vê Esse velho aqui Para ser mais precioso Mais precioso Deve-me Convince-me De cuidar de coisas Da forma que eu gosto O que você diz Você vai ajudar Um idoso a resolver O que é 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 Esse aqui Vou lá para o Stavro Para botar esse meu cavalo Cavalo novo aqui Peguei meu cavalo Olha aquele meu pretão Sabe Lado online Lindão Mateu o cara Vamos lá Vamos lá Eu vou ver se eu consigo Ficar com esse cavalo Que é essência Você vai igual Alguém Vamos lá Cavalo oficial Do Bikimar Coisa com o Stavro De um Stavro Zinho Bikimar Sabe a região do gelo Hum Os vinhos estão aqui Mas só que no mapa Não tem né No mapa que a gente Começa Não tem não Não tem o que As regiões você definiu Naqueles inícios Quando você escolhe ali A região do gelo Ela está lá Ela está no mapa principal O mapa é muito grande E nós não fomos lá Você pode colocar Para iniciar no gelo Depois você vai ver Onde é que é Que fica o gelo Fica em Gris East Gris East Gris West Aqui é o gelo Entendeu É aqui que é o gelo É aqui um mapa gigante O que é que é o gelo O que é que é o gelo O que é que é o gelo Ah fica acima de Valentino Ah tá Nós nunca subimos ali Andando à toa Ah vou entrar Já vou salvar Aqui que eu já Está tudo junto parceiro Eu acabei de perceber Isso é porque ali O que é que é o gelo É porque a gente só está Naquela parte comprida Ali Nós só ficamos andando No meio ali Não aponta na outra Mas sempre pelo meio Não vai Campeirando as beiradas Ó eu vou fazer uma live Nós vamos procurar Easter eggs Nós vamos caçar A mulher possuída Na cabana Nós vamos fazer Os negócios Muito loucos Aí mano Vamos esperar É mas primeiro Vamos fazer as missões De novo Para ganhar dinheiro Exato Mas os easter eggs É foda É muito legal de ver Você descobrir Entendeu Massa demais Ah velho Que bosta Soltou Eu soltei sem querer Eu soltei sem querer Nossa que delícia já dá esse jogo mano Esse jogo me deixa tão tranquilo Nossa que delícia já dá esse jogo mano Esse está-feira 3 Me deixa nervoso Esse está-feira 3 É porque esse está-feira Tudo bem que É adrenalina né mano Por isso que eu posso ficar jogando esse está-feira 3 Esse está-feira 3 é um jogo muito assim Afeta muito o seu psicológico Esse está-feira 3 Se dosar um pouco Pode ir muito Esse está-feira 3 Ainda mais a gente que Gostando de Jayce Entendeu Qualquer coisa que eu não jogue bem de Jayce A gente se estressa Tem gente que não morde Jayce Da risada Tem gente que não liga não Mas a gente não gosta de morrer Então Você fica naquela tensão ali Sem jogar bem né Tanto do monitor Como do Jayce ali Então O negócio meio que te consome um pouco Você fica muito ali Que pariu Sai da frente Caralho Que me dá Ou agora eu vou começar a explorar esses lugares aqui Esse que eu vou fazer Leandro Furnaletto Leandro Cara Me jogar esse jogo comigo Esse é o GTA do faroeste Leandro Vem jogar aqui Você gosta de GTA Você vai adorar isso aqui Vem Leandro Jogar com mala O Gabriel Jogou comigo esses dias Ele não gostou muito não Afinal Então meu amigo aqui Por enquanto não tem glitch Igual GTA Não tem nada de O negócio aqui tá sendo na Na Bicho Tá pegando o menino aqui Entendeu Mas maneiro Leandro Vem jogar com nóis aqui Boa Vem jogar com nóis aqui Boa Vem jogar com a gente Não pode demorar muito não Você nunca perder a evolução Entendeu Fica muito pra trás Fica muito pra trás Isso é tudo O que mais tá no 17 É meu Vem cá Vem voar Vem daí com online já Já Vem aqui pra A estação pra deixar ali Pra deixar salvo aqui na região segura e agora não dá outro dia aí só não esqueça que você vai amar mano se você ama o GTA porque é o GTA do faroeste entendeu melhorado ainda Leandro e esse jogo até foda a arma os itens é igual o gta melhorado né melhor melhor esse jogo aqui é tempos antigos que é muito mais se não fosse GTA 5 entendeu eu tava aqui eles usaram o GTA como molde para fazer um jogo melhor ainda imagina como é que vai ser o GTA 6 então que pariu tá louco eu não vou pegar a carcaça desse aqui porque a caça aqui com ele eu consegui chegar no destino essa aqui que eu não ouvindo isso e não vai vir não é uma missão um dia de ganhar a transição que que você pode você você vai a transição aqui do jogo não e o caminhão só passou aqui na rotatória da minha casa aqui na na avenida aqui mano é um arrebentando escrito isso dia 25 que eu fiquei sem internet o dia em tudo e ficar tudo na rua ficar tudo lá na rua orientada na rua embaixo lá eu vou fazer uma raiva velho e aí e aí é foda a idade é bom demais também Ah é o que é o que? É uma terapia, mano. Ah, gostei de jogar. O que você tá? O símbolo 2 logo dele é que é massa. Uma arma de repetição, né? É. Já aparece o R mais. O R e a estrela. Fazendo download aí. Ah, cortando essa bola. Tá vendo aí? Tá vendo aí? De mim? É, ficou parando. Seu avó aí ficou mudo. Não tá fazendo download, né? Uma missão. Não. Grudou, até caiu dentro desse horário. Jantar, saia os malandros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele tá off. Deixa eu colocar um aqui. Senão o áudio também não fica muito boa não. Eu só vou pro chiquitinho, velho. É. Entrar na sassana. Entrei aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Donô Por que Seu red set está descarregando? Ander É, pode estar na bateria baixa,开ju. Tem hora que fica ruim. E tem aí Se tiver a bateria baixa, ela fica ruim. E a internet? Também se tiver com a... Tem hora que Esse horário da internet É mais estável mesmo. Ué, eu não posso entrar e me descanso as anagens? Porque tem hora que fica de boa, não é, que eu tô jogando? Você mesmo falou. Ele vai bater no headphone pra ver se tá alto. Coloquei aqui no som agora. Como tá muito barulho aqui em casa, eu gosto de jogar no headset, mas agora tá tranquilo aqui. Dá pra jogar no nod da câmera. Não, pode estar desparregado. Não, o headset meu é aquele que conecta no controle. Comprei que conecta no controle, sabe? Mas não é um headset assim, top, top não. Vou comprar um Budion aqui, vem. E aí, Marcos Gabriel? Nevo 22, aí sim, hein? Também de noite dele. Você tá fazendo a missão? Você entrega a carroça agora. Ah, então agora eu já posso entrar, é por isso que eu não tava entrando. Eu tava na missão. Eu tô ainda nela. Já peguei a carroça, hein? É, mas o principal, porque quando eu tava no principal, no objetivo, você não pode entrar. Ah, tá. Bacana, então, hein? Engraçado, porque eu cheguei pra roubar a carroça, os caras estavam tudo lá, sabe? A maioria veio que ele veio e foi com facão e soco, velho. E umas roupas bonitas, viu? Igual a roupa daquele cara que jogou com a gente no começo, que parou de jogar, ou... Acho que era... Você lembra o que jogava com a gente no começo? Que ele já era lá, 45? A gente quase não jogou com ele mais. Esqueci até o nome dele. Pô, tá neblina aqui, aí? Impressão mesmo? É, neblina, pô. Onde é que eu tô indo aqui, eu não tô chegando nada na minha frente. Nem um pau, mano. Esse lugar aqui... Esse lugar aqui é de fudega, onde é que eu tô aqui, viu? Onde é que eu tô aí, velho? Ué? Ah, não acredito, velho. Ah, você aqui, ó. Onde eu parei com você, velho? Lá embaixo, velho. Vou tentar regar de novo pra cair junto, hein? Tentar regar de novo pra cair junto. Ah, já parei, velho. Esse respaldo desse jogo é ridículo, viu, velho? Ei, respaldo fuleiro da porra, Rolpizar. Ajeita essa desgrima desse respaldo rapaz Porra velho, eu não posso mais nem me conectar de novo com você, porque eu estou na mesma sessão Caralho, porra velho, tem que ajeitar essa porra ali do respaldo Tem que pegar porra, o cara está praticamente do outro lado velho, do mapa Já vi mais gente reclamando do respaldo também Que vida, vai consertar a missão, você cai um quilômetro antes, velho Porra Onde eu estou? Vou tirar uma foto do mapa, só para você estar onde eu estou Olha aí Aqui Estão atrás Não, estou aqui Estava para mostrar para você, não foi onde que me botou Está toda de terra Mas eu vou ser esse aqui Vai para a roça, vai para a roça Vai para a roça Aí, depois eu mando para você, para o WhatsApp Falou? Só para o direito Estou lá no canto sem outro Porra Aí, eu vou ter que sair Não dá de novo Fechar o jogo, se não não adianta Ah, velho Que merda, velho Porra Porra, não me deu tempo para fazer a missão não, velho É, perdeu, perdeu Perdiu pelo tempo, velho Ah, tá Em cima mesmo Aqui é Muito grande o mapa mesmo Aqui as geleiras Já estou vendo aqui O negócio que é meio Descendentado Ah, tá A parte das geleiras, velho A gente só fica do rio para baixo aqui É verdade E voltar lá mesmo Cadê você que está no bando aqui? Caralho, velho Ah, nem Pariu, velho Estou de emissão Não vai nem estar aqui mais Erros Erros Era aqui, ó Opa, foi a filhão ali Mais um aqui, ó Meio aqui Tem uma pistola agora aqui, ó Que ele tira o mar do cara Consegui fazer a risca do cara, não? Guerra, guerra Encontrar com você, hein? Pô, fugiu essa lobo? Tem que atirar no lobo, né? Ah, ah É, eu tô aqui também, né? Eu tô aqui, ó Caçando aqui, foi tão pegando esse negócio de... Nas carnes de ovo pra gente fazer comida aqui Tô na neve aqui Ué? Ué? Na neve? Você marcou um destino aí pra ir, né? É, é uma missão Vai na neve? Eu acho que ela... Onde é que eu tô aqui agora? Tem um lugar específico onde é que é a neve mesmo Eu lembro daqui aqui, quer ver? A neve mesmo Ela é aqui, ó É do outro lado Do mapa A neve é aqui, ó A neve... A neve mesmo, ó Eu vou marcar outro caminho aqui pra você ver, ó Eu tô indo aí no C Você vai ver que loucura Tô aqui pegando aqui, ó Tô aqui pegando aqui, ó Tô aqui pegando aqui, ó Bora jogar hoje? Descobri um bug muito bom em San Denis Do dinheiro Ó, que legal, mano Vamos jogar, ó Esse ensina a gente Dinheiro toda hora Eu tô indo aí, aí Eu marquei um novo caminho aí Cadê você? Cadê você? Ah, você tá até eu aqui, né? Tô chegando aí já Você tá me vendo já? Já, na bolinha aqui já tá o azul parecendo Não, fica parecendo, pô Não importa Tá um pouco longe, hein? Tá um pouco longe ainda Tá bem longe, não tá um pouco não Você tem que atravessar ainda o trilho? Mas eu vou ficar aqui, pô Vem a reta, vem a reta Já chega, hein? Olha, tem um cara aqui, ó Um inimigo, ele que vem tirar um documento Ele vai ficar mais chibatada Eu tô perto forte, tá vendo? Forte Wallace Ah, o Lampião ficou mais forte Não, não, não Melhorado o Lampião, viu? Eu sabia que eles iam fazer isso O Falunters melhoraram o Lampião O Lampião não tava clareando porra nenhuma Não, não, não Não, não Não tava nada sem ligar o Lampião Não tava nada sem ligar o Lampião Bom cavalo É, ó Agora tá mais forte mesmo Do Lampião Isso aí foi uma atualização sem a gente nem perceber, sabia? Então foi uma atualização e começa a fazer efeito depois É só um ajuste Vou continuar a minha série de The Last Beleza, mano Red Dead Redemption Vou vacilar na emissão, não Se deixou o tempo acabar não Só com bosta, viu? Nem os lobos, ó Vou tomar pepulta esses lobos Você vem se engraçar comigo aqui Olha o ué Aqui é uma mulher de preto Uma mulher de preto aqui, viu? Já o chapéu Deixa eu... Deixa eu ver só Que bonita a roupa, hein, Vi? É Tem até uma maquiagem, pô? É... 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 É uma maquiagem que você não cuja lá, viu? Tem, ó, batom Tá de batom Porra 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 É E meu cavalo tá correndo, ó Ó Ó Amanhã você já faz a parte 3, então, ô Marcos? Aí sim, hein? Galera tá chegando agora no canal do Gumala aí, gente Ó, vamos se inscrever, o canal do Rick e Marta tá na descrição Se inscrever também aí, quem puder dar uma força Como tá... Correndo meu cavalo, viu? Virou, 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 virou o caminho Não é por aí, não? Tá aparecendo um caminho azul pra você aí? Tá Apareceu lá na rua? É, na outra parte Ó Deve ser outra rota, né, que deve ter É... Você pega essa daí também É tipo um GPS, dependendo do lado que você tá, ele já te traça uma rota, né? Como você foi um pouco na rua mais que eu ali, a rota mudou Normal Nossa, mano, olha aí Imagem, velho Nu Como você vai ver a HDR aqui a escuridão, né, gente? Caralho, velho Nu Ó Fui, pessoal na água, velho A lua, ufa, velho Você viu a água como que fica transparente? É bonito pra caralho, velho Não Não, isso que vai fazer Olha aí, olha esse rochedo aqui com a luz da lua nele, mano É, eu acho que o PS5 vai ser isso aí, porra Em HDR, mano Como eu jogo aqui, velho Pô, parece foto real, velho Só você vindo aqui na tela Alguém jogando em HDR nesse jogo, porra Mas um pouco atumorado com HDR, mano É um negócio de cinema mesmo Mas não dá pra ver nada O que eu acho? Parece que você não caiu Ah, caí, velho Que GPS é esse, mano? Não Não, aqui é a trilha, velho É porque tava muito junto Por isso que eu parei na hora Nossa Quase que eu mato meu cavalo aqui Não, quase seu cavalo vai pro... É se eu aguentou que o seu cavalo tá forte, hein O meu mesmo não Não, eu tive que reanimar meu cavalo, velho Gastei um reanimador aqui É, mas não morre não, velho É, mas não morre não, velho O cavalo tá forte, hein Porra, velho Caí feio aqui É porque você fica alimentado, tá dando comida, velho Ah, rapaz, não É bem feito, porra Você não viu? A sorte de forma pequena, a queda, velho Como que você conseguiu passar aqui? Ah, aqui, né É por aqui, olha a trilha, a coisa, pô Não, eu tava aqui, mas é porque tava meu negócio Com ele na mão, ficou me atrapalhando, pô Só a luz que ficou bom pra mim ver que agora não é que era o caminho Porque é só a minha que eu tava na mão Na frente da gente, ela não mostra, não Cê quer ver a frente, não mostra, né O cavalo caiu? Tem hora que o cavalo não caiu? Por que que agora ele caiu? Caiu porque cê caiu no barranco mesmo Pois é, eu meti uns barranco altão que o cavalo não cai não Ele para mesmo Ele não, é porque esse jogo ele não deixa o cavalo caído Eu acho que agora eu caí porque tava escuro, porque o meu cavalo não viu Eu acho que tava escuro, entendeu? Eu acho que tava escuro, entendeu? Aciladeira que eu fiz comigo Ó, ó, calma Eu tô derramei água e estraguei a mesa toda Vai mexer, se tu porra Vou comprar o outro Eita porra Galera chegando na live aí em peso aí Obrigado pela presença, gente Tô aqui com o Vic Mar Madeira aqui Nós estamos no Red Dead Online aqui Explorando aqui essa região aqui do mapa Tem muito madeira essa região aqui, velho A gente nunca tinha vindo aqui mais do que mais ainda A gente nunca tinha vindo aqui, é mais do que mais ainda Mas é que vim de dia, né? O... Ó, amanheceu o dia, pô Agora é pra cá, não Esse caminho aqui, ó GPS, dá porra, hein, senhor Tô dando volta, pô Tá porra Tem uma missão aqui Tem uma missão aqui É porque não tem que apertar o chinão, pô Tem que só botar pra cima Não, pro terreiro, errei o caminho Volta, volta Errei o caminho, calma, calma Fica aí Fica aí, fica aí Tem uma alcanada aqui, ó É isso mesmo Aqui pra mim tá mandando virar aqui, ó Subir aqui, ó Aí Vic Maratão chegando na neve, ó Aham Começamos a ver as primeiras... Ah, e tem uma coisa, Vic Maratão Dependendo da roupa que você tiver aí Se você vier na neve aqui, seu personagem não aguenta muito, não Ele tem uma roupa de frio mesmo Sabia? Tô ligado Tô ligado Só quando você tem roupa de frio Tem essa aguenta aqui, que essa aguenta Conduz a comprida Eu tenho dois novos lá, um Zezo Pô, que lugar bonito, velho Tá ligado que o urso é aqui, né? O urso é aqui, Vic Maratão Lugar gelado Eles adoram Caralho, velho Que visão, né? As aves tão até seca, mano E aí, Robertinho, bora, Robertinho Bora jogar, Robertinho Cola aí pra parceiro Tem que ficar descansar a madeira também Tem que vir pra cá, Robertinho Sentar a madeira aqui, daí eu vim aqui mais explorando Aqui a região da neve aqui, velho A Robertinho já tá bom, já tá marcando as condições aí Sempre já tá falando Já me ajudou bastante, velho Não sei se era o alce não, Viqueira aqui, ó Cuidado se você escutar o barulho do urso aí Você já fica atento, hein? Olha o lago congelado, velho Cuidado se você escorregar aqui, hein? Pô, que lugar, hein? Olha as pegadas na neve, velho Nuro Não, exatamente, tá muito pouco Tem um negócio de comprar essa neve Eu gostei muito dos personagens O personagem, tá? Tá achando bacana, entendeu? E a customização também tá boa Só tem que ter mais aqui Uh, velho, olha Tá servindo até pra gente conhecer o lugar aqui, né? Mas você pode ir direto pra cá, você tá ligado, né? Só se escolher ali as neves, né? Uhum, eu comecei aqui mesmo Só que aí você coloca no gelo lá Mas não começa aqui, não Começa lá embaixo, onde é que não tem gelo ainda Aí você tem que vir andando sozinho Até chegar no gelo Outra coisa que eu ia te falar Você percebeu que nesse lugar aqui o cavalo cansa menos? É verdade, tá que o... O frio ajuda, né? Você consegue fazer mais coisa O calor você cansa mais rápido Tá bem feito, né? Tá bem feito pra caralho Eu tô andando aqui só no gás aqui E não tá cansando nada nos itens aqui Acabei de perceber isso aqui Entendeu? Eu sou muito ligado nesse negócio Se o cavalo tá aguentando o tranco ou não, entendeu? E pangaré desnutrindo acaba com qualquer um Ô Mancha, fala aí Mancha, beleza? Bem-vindo aí Tô explorando aqui a região da Neve com o Vikmar aqui, cara Bem-vindo à live Nosso parceiro Mancha aí, Vikmar tá na pista aí Boa Ih, tem uma missão aqui Ah, beleza Mancha, cola aí Entra no meu bando aí, mano Tô só fazendo missão pra juntar grana O Vikmar já é rico já O homem tá cheio de ouro no banco Tem um banco aqui, eu acho, Vikmar Na cidade Na versão final Na beta não tá funcionando ainda o banco, não? Não, acho que não Acho que só vai até sem ouro, eu acho, aqui na beta Acho que não passa disso não Tem coisa que eu tô falando em fora Porra, mas sem ouro? Sem barra de ouro, cê é louco Mas diz que no oficial vai até mil, velho, imagina Mil barras de ouro Imagina, milionário, cara Tá vendendo um pacote lá, é... Trezentas barras de ouro lá, ué É, no oficial vai até mil, velho Barra de ouro, imagina O cara toma trezentas barras de ouro, velho Nossa senhora, eu... Compa tudo, compa tudo Compa tudo, compa tudo Eu vou fazer uma... Eu, no ano que vem, eu vou ver se não tem um ouro pra mim Opa, aqui, ó Calma, calma Ei não, o que cês tomam? Vou nem pegar não, que nós meteu bala Vamos ver o que, cara Maravilha, as carras em cresta Pera aí, Uvo Vamos ver se as carras em cresta aqui, né Pegar as carras pra fazer comida, ó A gente pode fazer um acampamento aqui Esqueceu, porra A gente vai fazer um acampamento aqui Não sabia disso não? Pequeno, pra comer essa coisa Pra descansar Pode, pode Não, mas eu acho que eu consigo... Tem um negócio de descansar aqui, quer ver? Pera aí É, é um negócio R2 com R2, mano Embaixo ali, mano É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Você monta com a fogueirinha aqui, me faz comenta aqui Mas esse bug aí, ô mancha A gente demora quanto tempo Pra poder conseguir fazer esses 60 dólares? Me explica aí Fazer um favor Em Black Bar eu tô ligado Você mata o bicho Arranca a pele Joga na pedra Joga na pedra não Joga lá na parte rasa, né Os peixes tudo vão vindo Não é isso, mancha? Não, mas é uma coisa natural do jogo É, é uma coisa natural Não chega a ser glitch, não É uma coisa assim Se você fizer isso na vida real Acontece, mancha Entendeu? Se for isso aí que eu tô pensando, né? É Glitch seria se os peixes não acabassem Que o peixe deve acabar Exatamente Se o peixe não acabar Ficar assim pra você aí Chegar lá Tira assim que eu volto Eu acredito que o peixe acaba Aí não é glitch, meu Eu acho que não é Mas você tá armando dinheiro, porra Eu mesmo consegui aqui ontem Trezentos de dólar, porra Comprei um monte de coisa aí Olha a roupa que colocou bala aí na noite É, Viquimar, tá bala mesmo Olha Agora, esperto tá? É meu colega Felipe Meu colega Felipe tá esperto demais, Viquimar Que Felipe, sabe? Todos os ouro que ele ganhou até hoje Todos os ouro que ele ganhou até hoje Já não vendeu No ouro antes Tá vindo? Vou pegar minha frecha de volta Vou pegar minha frecha de volta, né? Porque... É... Eu nem peguei essas comidas aqui, não gravam na missão É, eu também não tô cheio de comida que eu peguei a boca É, mancha É isso mesmo Ô, mancha E assim Eu sei que a galera tá falando em bug, delete, né? Mas se você pensar bem, mano Se você chegar num local raso e fazer aquilo na vida real Acontece realmente, mano Entendeu? Cuidado com o meio do lago Se partir, se afundar, hein? Costuma o meio do lago ser mais fino O gelo Aqui, Viquimar, aqui tem uma fogueira, ó Dá pra levantar aqui Dá pra fazer alguma coisinha aqui, quer ver? Descansar Você pega aqui, ó É, deixa eu ir pra comer Pra comer o que tu faz? Lá tá, tá Lá tá, 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 Lá tá Comer uma carninha aqui Galera, Red Dead Redemption O que que eu tenho que dizer de Red Dead Redemption? Além de ser um baita jogo, é uma terapia, mano Olha o sol saindo lá atrás, Viquimar Porra, velho É... Tô vendo aqui Uh! Fez uma pele pra mim, Luan Cadê você? Tô vendo ali O problema é que eu for nessa missão É que as pedras vão sumir, Viquimar Deixa pra eu pegar nó pra acabar Isso aí eu acho errado no jogo Você faz a missão Aí na hora que acaba a missão Tudo que você pegou e pôs no cavalo Desaparece, velho Tô puto com isso, viu? Isso aí tá errado, hein Quebrou a casa lá A casa do cara tá toda quebrada, velho Ah, você entrou Ih, rapaz Ô cara com a arma aqui, pô Vai se apresentar ou não? É... A roupa do cara Tá vendo a roupa que tá usando, Viquimar? De fuder, velho Aí é pra onde? Essa roupa é pra onde? Você pode olhar que até a minha roupa já mudou Lá a minha também mudou Lá a minha Olha a minha aí Ela só é aquele traje que tem inicial, velho Depois você pode olhar Pois é, mas eu não tava com ele não Eu tava com um de couro Olha ele fazendo a gente dançar, Viquimar O cara fez a gente dançar, velho Que porra é essa? O ruim é que tem play Que te mata durante o tempo Que eu fico esperando um all fácil É... É... Isso mesmo Mas se você não jogar sozinho, mano Jogar sempre em bando Igual tá eu e Viquimar aqui Entrar mais gente no bando A gente ficar sempre junto Ninguém... Ninguém se mete com o bando, entendeu, mano? Galera mata quem tá sozinho É... Só que ele já foi diferente comigo, viu Minha arma ali brilhante, tá vendo? Da novo, o revólver O cara já ficou com medo, né? Minha arma tá... Tá madeira, viu A arma que eu tô com a madeira Não sei que tu vasculhava aqui, né? Ó... Ó o revólver como brilha um pouquinho É... Ó lá, ó O cara já olha assim, ó Ó lá, ó Já fica... Essa arma do cara é forte, hein? E a mulher... E ela é grande também Pensei na má, 44, hein? É... Vai mexer com ela aqui, velho Vai mexer com ela aqui pra morrer Aqui, mano E vai virar assassina daqui a tempo Se preocupe não, velho O cara tá falando Não se mete com ela não Que eu vou chamar pro bando Ó o madeira aí, ó Ó o madeira aí Vai ter opção do bando lá, velho Vou humilhar todo mundo do bando Qualquer um Vai ser a lenda do oeste que você é Não, e o legal Você não sabe o que que é Por exemplo Você tá com o bando lá Quatro players, né? No seu bando Aí você Encontra outro bando com mais quatro Pode ser um duelo Todo mundo na mesma hora Os quatro enfileirados de um lado Os quatro do outro, entendeu? Mas esse duelo só vai ter no modo final Que vai ser aquele... Quando você ficar junto do cara Você vai pra trás E aí vai ter a hora só que você virar É na hora que acabar a beta eles vão pôr É, vão pôr Eu vou te fuder Mas você vai ver o jogo quando vim, mano Você vai... Escute só o que eu tô lhe falando, hein Escute só o que eu tô lhe falando, meu amigo Por isso que... Essa é a missão Sua Quando acabar eu entro Beleza, mano Eu acho porque ele é um jogo incompleto Pra botar nele pra ele concorrer só mesmo Qual que foi mal, hein Que lugar bonito, velho Porra Não, e tromba numa árvore dessa Pra você ver a neve se soltando das folhas Que isso, velho O bicho já meteu um casacão aqui, mano Aqui tá frio Ó, cheguei na região, hein Tem que achar os alvos aqui É, eu gosto de missão de ação Pelo menos essa aqui não tem tempo Eu já gostei Ah, carai Missão de achar tem tempo Porra Se você tem que vasculhar Porque o alvo se mexe mesmo Se é algo dinâmico como pessoa Tem que ter tempo pra achar Senão não pode Tem que ter que andar no alvo aqui, ó Eu vou naquela interrogação lá pra ver É lá mesmo, pô Deve ser a um mesmo Só que aqui já começa a vasculhar Porque ele pode tá andando Mas deve ser a gente tá tendo a interrogação mais ou menos Ele não vai vim pra cá na estrada, né Aqui é algo fácil Deve tá tudo paradinho lá, né? Deve ser um bando Deve ser um bando Deve ser um bando Cuidado que eles Deve ser um bando Deve ser um bando Nesse jogo, né? Rapaz, a gente foi brigar com o NPC aqui Amigo Os bichos quase mataram Aqui a menina Eu digo, eita porra Sai de lá, filha Aqui é o acampamento deles, ó Eles tão pra ali, ó Ó lá, eles tão vindo, ó Lá o cavalo aqui, ó Lá o cavalo aqui, ó Pra não morrer Mandar o meu cavalo fugir Eu chamo ele Depois ele volta, entendeu? Uhum Deixa eu mandar pra ele ficar aqui também Ô, ó Os lobos Não, não Pera aí, ó Mas errada Eu vou pegar a arma pra ele, ó Já matei, já matei Ó, tem um aí Morreu Ui, esse é grande, velho Muita Dá duas flechadas nesse, velho Porra Tive que dar duas nele, velho E esse é grande, hein Olha o tamanho desse aqui Quase um cavalo, velho Tava maior que o pangaré desnutrido esse aqui, ó Bora Bora Já mandei pra fugir com o tomatismo Tô parezinho do ovo, velho Não deu pra fazer nada É que ela apareceu de uma vez, mano Aí eu tenho que comer alguma coisa aqui, que ela tá sem... Eu achei o rato, Gui Achei os caras Achei os caras Não tem um nut Sai daqui, cavalo Sai daqui, cavalo Não tem um atumente Ai, querido Não tem um atumente É que é tudo Não tem um atumente É que ela não tem um atumente É muito atumente É que ele já vai mudar esse lado do lado em equipe que massa vem cá você vê a beirada do negócio em cima do gelo já aqui e aqui é água porra que feita em realidade máxima aqui e mora o tempo não só sabe que esse cara aqui esse cara com a roupa bonita assim costuma ter ouro e não saquei esse aí não saquei eu não saquei não ele ficou preso na média 13 ficou o saco aqui é menina água que quase matou eu vou ficar em ela por aqui olha só eu não sei por aí não o que a gente vai ter que ir com o cavalo mesmo não vai demorar E aí o que eu vou por aqui ó e é tão longe então não velho a beiradinha aqui tem que pegar o cavalo tá longe mais tem que ser o cavalo não vai demorar o tempo gastar o tempo tem que ser o cavalo chama aí aí que eu não sei onde é que esse cara tá aqui na frente doce que vai subir na garupa aqui e não o tamanho do peixe ali velho e nu velho o tamanho desse peixe ali que marca olha atrás você aí no meio dessas pedras olha o tamanho eu vou ter que matar esse peixe velho usado da missão peraí e aí o peixe lá ó pega ele e vem e o tamanho desse peixe nu esse é grande com força mano vai reprecer aí esse é grande viu nu maior que eu já vi mano olha você com ele na mão cê tá doido velho teve que pôr até no cavalo esse peixe aí deve ser caro viu deixa eu olhar onde é que é esse lugar aqui depois eu vou vim pescar nesse rio aqui vou vim pescar lá onde é que é esse lugar aí ó é no final do mapa mano ó olha cê vê tá vendo esses lugares aqui que é foda mano vou marcar pra gente ali esse tacão ali ó vai passar mais na mão já ih ó o urso nossa vai matar matar o que com minha arma porrada vai matar né uuuh vou nem esfoliar não que eu não vou conseguir vender nossa véi isso é grande viu eu vou pôr esse maluco aqui esfolia pra ver não dá não dá pô dá pô aqui ó foi desceu pra mim esfoliar aqui deixa eu ver rim ó o peixe véi ó o peixe ó o peixe nossa senhora pô Vigimar eu vou até deixar essa missão pra lá e vender esse peixe depois vou depois fazer não vou fazer a missão é vamos 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 senão nós não vamos perder o tempo tem que vim pescar vai pedir a sábio olha o tamanho do bicho olha o tamanho do bicho as coisas aqui são boas aqui é o lugar viu Vigimar aqui é o lugar pra farmar animais né não tinha vindo aqui não mano mas tem peixe lá no nosso lugar também véi que a gente não tá acostumado a apertar de peixe né e aí o e aí o e aí e aí e aí 11 a Boa, Vicky. Estava morto. Estava vivo ainda. Vamos cuidar mais a área. Falta mais dois, vai dar tempo, eu acho. Deve aparecer um vermelhinho logo aí no mar. Peguei e foi seu cavalo. Ah não, meu, tá lindo. Pode chamar o seu aí. É, iluminou. Deve ser rapidinho, porque ele tá bem obediente, ó. Pô, vasculha a área aqui é foda, mano. A área é muito grande, velho. Ó! Pareceu um alvo. Correndo lá. Nossa, eu não ia chegar lá. Deve estar chovendo. Ah, que bosta, velho. Aqui não vai. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. Tinha um negócio aqui, agora não tem mais. Eles estão se mexendo. Estão se mexendo, isso mesmo. Aqui é um acampamento deles de novo. É, essa missão é difícil, velho. Porra, nós não vamos conseguir, velho. Por causa do tempo. É, a gente parou também, né, velho, pra olhar. É, 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 é. Não, decidiu, igual decidiu, assim, não pode ficar. Eu fiquei parando ali. Não apareceu nem uma mancha vermelha até agora aqui, pra lado nenhum. Deixa eu subir esse trem aqui pra ver que não é alto. Não, aqui a gente tá voltando. É, aqui tá saindo da mancha. Eita, cavalo. Não, aqui, Vick, o cavalo tá morrendo aqui, velho. Ah, vai se fuder, cavalo. Mas aqui, esse é o lugar que você fica morrendo, porra? Fracote de porra. Caiu no meio da rua, que não trombou em nada. Aí, ela levantou. Eu tive que reanimar de novo, velho. Caiu na rua aqui, pô. Não nada. Esse cavalo tá muito fraco, velho. Tá com nada, essa bópsia. Não, só quer saber de cavalo de correria, porra. A de correria é fraco um pouco. Pra ele ficar leve. Esse cavalo de montaria, rapaz. Eu não sabia onde é que é, não. Ele é 24 no máximo. É, não era foda, não. Talvez, se a gente fizer essa missão de novo, depois, a gente vai ter que ir separado, um pra cada lado, pra ver se acha mais rápido. Não, não, é porque a gente nunca, é, a gente não tem noção daqui desse lugar, né? É, missão pra fazer com o bando mesmo, todo mundo procurar, né? Impressionado, hein? Deixa eu ver pra cá, pra cima, o que que tem aqui? Como diz, subir pra cima, vamos lá, subir pra cima. É, é, é. Vamos ver se tem alguém aqui. Ele vai parar aqui, não vai conseguir subir esse aqui, não. Vamos ver. Não, não, não. Eu vou só montar uma montanha ali. Subiu. Tomou o cara aqui, vim! Achando? Boa, ovo, dá tempo, dá tempo. Tá chegando, tá chegando. Nossa, mata aí eles, vim! Mata aí eles, vim! É madeira, rapaz. No cavalo. Eu já fiz a cor de tirar no cavalo. Porra, não vai dar tempo, não. Ah, então vai, já descobri onde é. Um aqui no pé da cama. Tirou no cavalo, vim. Pode ir lá, vim, vai lá, vim. Pode ir lá, pode ir lá. Não, talvez a gente ainda consegue, véi. Falta um novo só. Estão por aqui, véi. Esses caras. Os dois ou só falta? Só falta um agora. Só que só tem um minuto. Do nada eu achei esse cara aqui. Você falou que não subia, você lembra? Eu falei assim, ah, vou ver aí. Na hora que eu subi, eu dei de cara com o cara, véi. É no atentamento dele, sobe a montanha, tá vendo? Pode pegar logo um. Não tô conseguindo ver ninguém no rastro. Tá com o cara que tá aqui pra cima, véi. Eu tô aqui, eu também. Nossa, faltou um, hein, senhor? Quase a gente deu conta, véi. Uns dois minutos aqui, eu acho que não achava ele aqui, véi. O que esse cara tá, véi? Não dá tempo não, né? Eu tô aqui pra procurar lá, véi. Não pede muito tempo. Tô usando o rastro aqui pra ver se eu vejo algum rastro. Não tô vendo rastro, não. Não. Olha, assim, ainda ganhamos um tiquinho. É, pelo esforço aqui, né? Tô em vão, irmão. Então agora, já que nós estamos numa área que a gente sabe que tem coisa, vamos ver se a gente trouxe mais um luxo aqui pra gente poder vender, hein? Seu peito tá indo no seu cavalo ainda, véi? Tá, tá. Peraí, meu cavalo morreu, véi. Vou chamar o desnutrido. Peraí, pô. Morreu? Ele tá pagado? Não tá com vida, né? Não, meu Deus. O tempo acabou, né? Aí você foi mandar você... Por favor, deixa eu reminar seu cavalo, né? Porque eu achei que a gente ia achar o alvo, sabe? Fiquei muito preocupado em achar o alvo. Porque não fica perto, não, tá, né, pô? Sabia que não ia dar tempo. Meu cavalo morreu, não, que aí? Voltou. Eu tenho dois reanimadores, véi. Ele voltou. Ele voltou. Não, é porque você deu tempo. Aí ele volta. É porque ele morreu. Ah, desconectei, véi. É que porra, adiante. Não, perdeu seus negócios. Ah, que merda, vamo. Entrar de novo ali. Você tava onde aqui, hein, véi? Não vou lá pegar. Vai lá. Deu pra pegar seu peixe, pô. Onde você tava? Tava ali. Eu fui na frente, pra frente aí, ó. Depois que você tá... Onde você tá? Pra frente ali, mais ou menos. Hum. Vamos ver se eu consigo te ver aqui. Porque quando o cara que desconecta, o personagem dele... Fica parado aí, fica parado aí. Fica parado aí que eu tô chegando. Não me conectei de novo. Ah, beleza. Que bosta, hein, senhor. Que peixão grandão, véi. Mas é bom que não perde. Eles atualizaram. Fica no mapa. Antigamente perdi, você lembra? Não aparecia em pôr. Ah, você vai voltar pra cá, seu peixe vai tá no mapa aqui? Porra, aí sim. Eu acho que ele atualizar é por causa disso, senhor. O negócio tá reclamando que eu perdi as coisas. Aí é foda. Você tem o trabalho de pegar pra dar um erro de conexão e perder tudo. Pô, tem que ficar no mapa. O negócio é de você cair. Se alguém roubar, é diferente, né, meu. Aí faz parte do jogo, né, meu. Vai com uma pessoa estranha aí, né. Aí faz parte do jogo, né, meu. Aí você perder, eu acho que aí não tô funcionando, viu, velho. Aí você vai não ter que fazer. Você tem que trabalhar de fazer tudo pra ir dar um erro de conexão e tá com essa conexão. Aí você perder tudo, pô. Manutenção do estábulo, 1,50. Ah, ganhei dinheiro sim, xará. Eu tinha 304 dólares, agora eu tenho 330. Isso é, eu ganhei 20 dólares, pra dizer. É, também ganhei 20 dólares, isso mesmo, 20 dólares. Já tinha entrar no bar. Deixa eu ver onde eu, onde foi que eu fui, coisa. Onde foi que eu perdi meus negócios. Entrar no seu banheiro. Deixa eu ir lá pegar meus negócios. Ah, tá. Meu cavalo tá fraco e eu tô esquecendo de alimentar aí. Como é aí, ó, lerdo, não briga. O cavalo tá correndo demais, olha, ele tava... Ah, ele tava ali, ó. Ah, ele ficou lá, ó. Onde? Ele tava no lugar que eu perdi. Perdi, sim. Deixa eu ver se tá na frente, cobre. Perdiu. Não perdi, porque... Não perdi, tem uma coisa aqui, velho. Vamos ver se tinha urso aqui naquela hora. O urso veio do nada, assim, do nada, né, Bikimaro? Beleza. Vamos tentar comprar atenção também de pegar essas coisas, né, velho? Tanto de... A gente ia fazer a missão, hein? Olha um cara aqui, ó. Zygonofa é o... Como é que se diz? É o... Mancha, né? Quatro ursos, velho. Quatro ursos, velho. É o Mancha que chegou aí? É, Zygonofa, né? Convidei pro bando aqui, velho. Deixa eu abrir a parte aqui pra ele. Falou. Convida ele pra parte. Aí, Mancha. O Bikmar deixou uma pare pública, beleza? Pode entrar aí. Pode entrar aí. Vou deixar um pouquinho aberto pra quem tiver algumas ideias aí. Pra você conhecer, pode entrar na... Na... Na parte, né? Ninguém gosta de cor preta, não, hein? Só eu, é? Não, pô. É massa demais, né? É massa demais, né? Olha a preta. Tá? Pô, vai lá. Não, porra. Não, tem que dar. Não tem muito aqui. Tão andando aqui, vê se a gente acha um urso por aqui, ó. porra essa aqui, que isso aqui atrás da gente? ah socorro, mais um não se você matar na flecha, eu pego, pega só por matar com flecha é, tem que ser na flecha pra não ferir como que, da jeito mesmo, mata na tora mesmo, pega a pele ruim e vende mesmo assim que ganha 90 centavos ganha, ganha não mate não não mate não e matar na flecha vai dar uma flecha aqui ó e aí e aí e aí e aí você vai achar uma carne melhor eu troco depois e aí 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 olha uma coisa para recuperar a life, uma coisa que dá muita vitamina minha para o seu é filha, um pouquinho da tarde, dia a dia você recupera a life rapidão e a... é, esse aqui está mal feito, velho, ele não te explica onde é que você está direito aqui, para você poder fazer, a erupção que tem ali para ele fazer é pouco demais eu não sei se eu sair do van, entrar de novo, dá para colocar aqui para poder, você conseguir fazer mas esse lugar aqui não tem essa opção, desse lugar aqui para fazer o van, entendeu? tem só aquelas opções que a gente dá lá mesmo, aqueles nomes lá ó, grizzlies, bainão, big valley, nascente xala, rio bravo, those trees, grizzlies, esse aí está pai, ele está jovem tá, os pais da jovem tem não? tem não, ah, grizzlies, grizzlies, não, grizzlies não, grizzlies não são perto de grizzlies aqui, velho, vou fazer aqui em grizzlies, grizzlies west, vai dar para fazer, vai dar para fazer, mas não sei se vai ser aqui pertinho da gente não, grizzlies west, onde é que a gente está aqui perto? é, pertinho, a gente, ele faz perto, eu não tenho 100, grizzlies, o que é isso? 2 reais a diária 2 dólares 2 dólares a diária Por isso a gente tem que estar sempre em missão Porque o dinheiro vai acabando A gente está sempre passando a missão Pra fazer Pra pagar essas diárias Entendeu? Você fez ali alguma coisa? Fiz Tomara que eu toquei do lado da montanha Nossa, do outro lado da montanha? Ah, nossa, fodei Esse negócio aqui quer sempre melhorar Eu respaldo isso aqui O cavalo não vai subir aqui não Ah, nem mal feito demais Demais mesmo Eu podia ter a opção de fazer o acampamento Da que nós estávamos ali, ué? Não, meu filho, está aí longe com força É, está bem baixo aqui com a estrada, caramba É, tá Tem até uma missão aqui, o Wallace Station Olha o caminho aqui, ó Marquei no marco Isso aí foi pai, a parte dele, viu? Game Caio aí, ó Galera, o Game... Game Caio O Game Caio Tem canal, galera Vamos inscrever no canal do Game Caio aí Deixar o like lá Como é que está o Game Caio? De boa aí? Eu acho que já que você fez um acampamento fixo Tinha que ter uma opção de você levar pelo menos mais um cavalo e deixar lá pra você trocar Cavalo só no estábulo, pô? Aê, Robertinho, aí, ó Aê, Robertinho, aí, ó Aê, Robertinho, aí, Robertinho Tem um acampamento aqui Cola aí, Robertinho, nós estamos derretendo aqui no Red Dead Não, eu estava trabalhando, eu vi a live lá, viu? Porra, eu não te vi lá na live, não? Você falou alguma coisa? Eu mandei o motor, mandei o online, quer ver como você falou comigo? Pô, eu sou meio lento, às vezes, por favor Você falou, e a Robertinho vem cantar e jogar a pêla também Ah, foi mesmo, foi mesmo, é, cabeça fraca Eu sei, eu estava acervando, está vendo aí? Ah, o acampamento é fora da neve, velho, a... Não, é como você falou de bota no pé da neve, tá pedindo estourado Mas está errado, velho, tem que ter o acampamento na neve Que no fim, não acho que... Pô, aqui no acampamento aqui... A gente queria o acampamento lá, né, velho? Meu, meu cavalo está uma merda desde ontem, eu vi que, mano Ele não corre nada Alimenta ele Eu já alimentei ele, não adiantou forma nenhuma Ele está sacudindo pra caramba a cabeça aqui Você está com o pacaré desutrido? Não Ele está bem junto, assim, ele Alimenta bastante, afaga ele Compre a escovinha pra você escovar o peixe dele Aí sei que eu não aguento, aí, olha O GPS te dá uns caminhos, mano Que não tem jeito, velho Ah, que desgraça, sonho O GPS desgraçado Colocou em cima da montanha Não é que não tem jeito de descer O meu cavalo morreu O que estressa, esse jogo estressa mesmo, viu? O que estressa, estressa, velho O GPS da desgraça me mandou pra um lugar lá Que eu não sei nem o que que é Eu caí Acompanhar a porra do GPS Fica, fica 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 Você nunca repara, eu vejo Um raio, um raio É um raio, gente, até pra mim Essa é a peça Nossa, eu sou Você tem que dar Eu estou no Eu não me sinto individual Eu estou no Eu estou no bando de você Não, você está individual Você está vermelho pra mim Vou convidar o senhor e agora não tem estábulo que não tem nada velho tô fudido e aí e ele tá comendo robert não vai ser que ele tá cansando rápido aí você tem que alimentar oi oi você morre você pede o tempo com seu cavalo por isso que ele fica atrás aí todo retardado oi você tem que não é não morrer com o cavalo a bandeira e não tudo caro velho pelo caminho rápido trajes de crimes oi 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 O rapel tem que andar aqui nessa Ela nunca vai doando na pedra Bati duas vezes seguida na pedra Não teve nada ele Legal, velho Valeu, Micael Equipamentos Tem um baú aqui, mano Sabe se pode pegar o negócio do tesouro aqui? Você pode pegar o mapa do tesouro no acampamento É, então vamos lá, né Vou marcar um lugar aqui pra nós ir Porque não tem nem cavalo disponível, mano Olha a rota que esse GPS fez, velho O que é isso? Meu pangaré desnutrido Tá correndo não sei pra onde Olha o pangaré, mano Vamos ver, seu bosta Lá embaixo, dando a volta Não aparece um negócio de novo Ó Ferrovia aqui, velho Fala, gordão Bem-vindo à live aí Obrigada pela presença, hein, gordo Tamo junto aí Galera, quem não conhece o voo do Nanete Aproveita agora, corre lá Se você curte aquele free fire, mano Esqueve no canal do gordo Corre aqui, ó Ó, Robert Tô todo lenhado aqui Vou ter que, antes de fazer qualquer missão aqui Vou ter que caçar uma cidade Comprar arma Pegar meu cavalo Fudeu tudo Tô sem bala Deixa eu ver aqui Um lugar aqui, velho Ah, tá perto aqui, ó Tô uma cidade aqui, velho Marcar um estábulo aqui Eu tô indo lá, tá, galera Se você quiser ficar esperando aqui E fazendo alguma coisa Eu vou lá no estábulo Pegar meu cavalo Comprar umas munições lá Tomar cachaça e volto Se você cansar, eu te mato o cavalo Olha que porra, mano E sem cavalo O cavalo morreu, velho Vai tomar no cu Você precisa de um reanimador Você tem que comprar reanimador E negócio potente, velho Dá carona aqui Ele tem que ficar forte O que é isso aqui? Você quer uma pessoa pulando aqui na frente? Ah, é Tem que achar um NPC E matar e pegar o cavalo Olha que ponto que eu cheguei Eu me estressei já todo esse jogo aqui Já, velho A felicidade toda que eu tava No começo acabou já Não dá até de parar de jogar Nenhum Pode ser assim, não Pode ter essa parte ruim desse jeito, não Com nada, velho Tem que ir de a pé, velho Sem cavalo Ah, e vem outro E vem outro Tem que acabar logo Essa porra Dessa beta, mano A beta tá acabando com o jogo Arrumar logo esse trem Tem que arrumar e pronto Cadê o cavalo que não chega, gente? Toda vez que ele morre Você vai perder vinho Porque ele vai gerar o vinho Porque esse é que o seu cavalo tá fudido Mas você vê Não é pedido naquela parte azul Por que você vai subir então Se o cavalo não vem? Manda cavalo Merdo Lesado Pula logo Não dá pra ir lá Foi lá Aí Vou descer aqui Vou apreciar um cavalo pra baixo Vou descer Não dá no teu bicho Pula, o bicho cai e morre, velho Graças Descrem Ih, rapaz Pra ir pegar uma roupa Descrem Faz jogo como tem na torna mesmo E aqui 324 dólares Como é que será que ganha aquele negócio vermelho Lá sem ser ouro, hein, velho Que que é aquilo? Que ele é honra? Que ele é o quê? É honra Caiu, Robertinho Não passei numa ponte aqui Igual aquela ponte do Faustão A ponte do Rick Kayser Balançou tudo aqui, velho Bota pra cima Bota pra cima Bota no cavalo Bota pra cima Bota pra cima Querendo matar no pangaré desnutrido, né, o mancho Porra O cavalo já é uma bosta Você que tem que me levar nesse cavalão top aí, porra Cavalo, 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 cavalo Ah, cheguei, cheguei Desce aí, irmão, pra eu entrar Vem, velho Vem, vem, entrar, não, velho Tá aqui do outro lado? Tá aqui, né Pegar meu cavalo Vou colocar uma aqui agora pra nós, Albertinho Não vai aparecer uma marcada lá pra você Não Espera aí Não vai aparecer Ué, eu não consigo pegar os eus, não, velho Por quê? Você tem que apertar o triângulo O quê? Tá apagado pra mim? Tá apagado Eu bati o pé Eu bati o pé Cara, que inferno, velho Sofia, para de gritar aí, ó Deixar no estábulo Aí o eus não tá dando triângulo nele, não Ah, que sacanagem, mano O que tem a ver o eus? Sai lá fora pra ver Tem base no jogo da bugada assim, não, Vicky, mano? O meu eus tá preso lá dentro do estábulo, hein? Não consigo pegar ele, não? O triângulo tá apagado pra ele Não sei por quê Equipe Sua cela Ah, tá Sem jogar, o jogo também é foda, né? Sem jogar, ó Equipamentos Cadê a cela? Brincadeira Ele ganhou o jogozinho, viu? Em base não tem desse não, Vicky, mano? As patas Vem vender umas carnes e uns trenhos ali Ô, Vicky, vou meter uma missão pra nós aí, beleza? Não, se vocês for falar, eu coloco Recuperar, né? Nossa, tem trem demais pra vender, Vicky, mano? Oi? Tem coisa demais pra vender aqui, oi? Guardado na bolsa Só aumentando as boletas, ó 330 e tantos de novo Valeu, valeu, valeu 334 E o meu, 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 meu laço Acorda assim, o que acaba? O, a corda Acorda, corre Comprar a arma ali Tem um armeiro aqui É, um, tá Sim, eu tô botando aqui no armeiro Tá, com a arma Comprou uma, uma faca no lugar Onde que tava o laço Não, eu pedi eu ser reunido no boteco aqui e tomar uma, né? Tá afim de tomar uma cachaça não, Robertinho? Não, 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 eu também não Tô aqui no armeiro aqui esperando vocês Olha as armas aqui pra mim, pê O primeiro é isso Hello there Limpar as armas Blancaster de repetição Equipar no ombro Selecionar Limpar 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 Glucar Limpar 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 eu tô só comprando as munição aqui primeiro que eu tô sem munição só que eu não vou participar para nós vamos ter que sair aqui agora é o pão né parece muito óleo eu tenho que fazer ajudar aqui na hora o que deu robertinho eu vou sair aqui para mim se acha que eu tenho você robertinho eu vou sair aqui você pode iniciar falou o robertinho saiu velho tá roubando ainda o robertinho saiu o robertinho saiu do banco tá aparecendo o nome aqui não saiu convidei o áfrica tá jogando também ah tá é porque o pessoal do bando é o robertinho tá indo tá aqui comigo robertinho e eu saí aqui eu fico no acampamento aqui começar a gostar de próximo um pouco aí já volto bora e já volto beleza beleza deixa eu ir lá na missão então pode ir na missão aqui robertinho tá fazendo alguma coisa aí não não é uma parada aqui deixa pra nós deixa eu ver se essa missão é boa ai esse garoto aqui é pai só com ele não tô com nada que mata é play deixa eu ver é um garoto né aceitaram a caça esse aí é um que tá sempre disponível mas ele deve ter várias missões diferentes ele tá sempre disponível mas será que é aquele que eu mato play também não não tá vendo porra já vim de nós deve ser essas missões dele vinte meninos mas vem aí andar junto aí aproveita e faz essa outra missão dele aí ó Vicky mano o cara quer que nós vamos lá na florença pegar o urso velho opa ó não tô saindo é uma missão dessa brincadeira olha lá ó o cara se entregue a pele do urso é essa missão o garoto ele pede ele pede missão de caça a missão de perseguição aham ó Vicky fala aí a melhor missão pra fazer é desses caras aí desse cara é o garoto eu tô indo aí deixa eu ver onde é que você tá tem que ver deixa eu adiantar o lado aqui o meu voto falou Vicky deixa eu ir buscar o Robertinho ali ó tem que buscar aí Robertinho você tem que me ajudar a pegar esse urso Robertinho é um urso violento ó o Crenci para com esse trem aí mãe fica que talhada velho Pô, Bérginho, tá longe pra caralho, velho Fique parado aí Isso tá ao contrário da missão, pô Vem aqui, pô Olha o amarelo aí Vem vindo pra cá, pô A missão aqui pra nós fazer Ele tá dando voltar pra te contrair Pra nós ir juntos Tá vendo eu no mapa aí? Aí, pode segurar o amarelo aí, que nós vamos chegar lá Eu tô chegando perto de você aí, velho Jogou no robertinho, estipou Você já viu essas plantinhas aqui que você pode pegar e dar o cavalo, Robertinho? Não E quando você dá ele Tô com o cavalo-bala agora, Robertinho É aqui, Robertinho, é aqui, Robertinho É em cima aqui, ó Volta, volta Não, de novo Volta, volta Volta Segue ele aí Segue ele Moisés Moisés, o arco Mandei convite pra você aí, pô Boa, garoto Tô com o Robertinho aqui Vi que o Marçal agora pra comprar pão Mas vai voltar E o Robertinho tá um menino atrás de um urso, mano Você vai ter que sentar a bala nele, hein, Robertinho Eu queria ver se eu consegui pegar o urso sem ser contigo, mas eu acho que vai ser difícil, viu Tem que ficar bem de longe, porque ele vem na cola mesmo, entendeu? Não dá tempo pra flechada, não Tá pública, a parte tá pública, a África Pode vir Gumala Parte era do Vickmar Tá pública Não dá tempo pra ver A CIDADE NO BRASIL 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 suba no cavalo não subi no cavalo, pra que? Ei lá, Robertinho! Ah não, é carroça, foi mal me assustei, achei que era ele vou ir subindo aqui pra ver se é aqui que raiva, velho não vão achar essa carnice ele tá aqui, ó, nesse meio aqui esse viado tá em cima da árvore mesmo, velho aquela vibração ali não era à toa, Robertinho e aí de forma que você quer tá entendendo essa vibração aqui, mano que bicho difícil de achar, vai tomar banho, velho investigue o barulho achei, Robertinho agora eu achei vai devagar, que ele tá bem na frente aí, ó então eu peguei e fez seu cavalo ele aí, ó, ele aí, ó vai te pegar tô dando flechada nele aí tô dando flecha nele, ó, correndo ele aí tô metendo flecha nele amor conseguimos, África tem que levar a pele dele pro cara lá, aí já vai ficar de boa gostou? gostou do meu cavalo, Robertinho? você viu a crina dele, mas o rabo dele aí? trançado, meu filho olha se consegue pegar a carne do urso pra você consegue não, né? pega não passa do lado de dentro da barriga dele lá pra ver se tem opção de pegar do outro lado no meio das pernas dele, dá a volta ele não vai subir não aí, vira olha se aparece pegar aí pro quadrado não pega não, né? vou lá entregar, pede pro menino, então que aí nós vamos introduzir o África no bando já sabe como é que é o nome do bando, África? ou os malandros tá tomando um aí, África como é que foi o Natal aí, África? Feliz Natal atrasado aí, meu brother Marcos, e aí Marcos, salve aí vai ganhar uma grandinha, viu, Robertinho? essa missão aqui é boa o cavalo morreu tá, cansou, né? vou te esperar um pouco aqui nós ir juntos que os players podem querer roubar a nossa pele aqui, mano tem um gameplay aqui é porque você não pegou comida pra ele pangará desnutrido pangará desnutrido é uma merda só dá raiva só graças a Deus, tá chegando nossa, que tanto de play aqui o que que sumiu a opção? ô, pelada, velho tá lá a carroça, tá dando o cavalo, velho quase que mata o protege desse cara aí, ó não atira mesmo vocês vão começar a atirar você mete bala, beleza? tenta passar correndo eu não podia que entregue essa pele, velho sai, cavalo pega a pele entreguei, entreguei entreguei a pele vamos ver o dinheiro quero ver quanto vai ganhar dinheiro missão difícil da porra ó, velho vinte e poucos dólares, ó agora eu vou convidar o Afrika por bando mandei convite pra você você aperta a setinha pro lado esquerdo você já sabe, né? então você vai apertar a setinha sem ser o analógico a seta mesmo pro lado esquerdo aí vai ter convite na segunda opção tá vendo? saca o gordo beleza, hein? apertou pro lado, parceiro? é a seta do lado analógico esquerdo dá um toquinho pro lado esquerdo na seta do controle aí vai aparecer uma opção jogadores, convites, registro conseguiu? é só dar um toquinho e soltar só aperta e solta não, pô a seta sem ser o uso analógico a setinha antiga de Super Nintendo aí aí você dá um toque pra esquerda nela a seta pra esquerda e solta é só um toque e solta apareceu a opção aí você vai em convites e aceita só sair em convites e aceitar aê moleque isso aí agora eu vou lá eu vou lá no arca lá fica no cavalo eu vou lá eu vou lá eu vou lá sobe no cavalo que vai ter ficado mesmo como que eu acho no cavalo? você vai subir em cima do cavalo e vai apertar lá em cima do cavalo L1 aí você vai estar armas itens do cavalo assim que apertando pra mudar a aba não, pode ficar tranquilo que você vai achar aí apareceu aquela bolinha das armas aí você vai colocar em um lugar você vai escolher por exemplo põe a arma de baixo aí aí você vai tá vendo que tem o R2 aí trocando aí você pode até aparecer mudar não a corda não sai não tá aí sim eu sei que não tá sabe é ui aqui ó tá sumindo sumiu mesmo olha lá já tem ó arma tem arma pequena tem a faca tem o soco e tem uma tem outra faca do outro lado do soco do outro lado do soco mais pra baixo tem a faca só que na faca tem opção lá L2 e R2 tá vendo aí você muda entendeu é porque tem mais arma então você tem que escolher que você vai querer ficar munição 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 você tem que comprar no armeiro vem aqui onde é que eu tô no mapa onde é que a gente tá aqui tá vendo que tem o mapa do boteco que é as duas portinhas aqui ó tá vendo esse desenho da arma aqui ó um desenho de uma arma perto da gente aqui é aqui essa casa tem um desenho de uma arma aí ó aí você entra vai lá aperta L2 perto do cara você passou direto cheque onde é que eu tô aqui ó cheque aqui ó eu aqui só aí eu aqui pô desce aqui ó entra nessa casa aí entra dentro dessa casa aí aí o cara tá lá dentro pra vender aí vende arma aí vende munição e arma aí você tem que pegar a munição da arma que você quer no caso e você vai apertar L2 aí vai aparecer a opção personalizar personalizar aí você vai na arma que você tem primeiro vai te pedir pra limpar ela primeira coisa tem que pagar pra limpar a arma depois que vai aparecer opções pra você comprar as coisas aí é bem fácil já não tem segredo não qualquer coisa vocês perguntam aí gente que quando eu comecei também não sabia nada velho é difícil pra caramba quando a gente não sabe mesmo é muita coisa eu quero ver munição aí você aperta com a data você compra tudo de uma vez conseguiu comprar munição áfrica conseguiu robertinho comprar aí beleza compra passou escopeta e pra ir pro revolver beleza conseguiu também áfrica o revolver o revolver tá zerado você vai lá na hora que você entrar no negócio você vai no revolver e faz tudo de novo e compra lá o revolver tem que limpar mas é bom limpar que ela fica melhor deu certo aí deu certo aí áfrica eu vou na farmácia que eu compro o remédio pro cavalo que as vezes mata seu cavalo sabe aí você pode reanimar aí com injeção tônicos tônicos produtos equinos produtos equinos tem um roubador e tal você pegou o cavalo de alguém pode cuidado que se não for se for o meu de robertinho for de um player pode querer te matar por isso se for o meu de robertinho não tem nada não olha aí quem voltou o vikmar voltou completou o bando aí ó faltou só o negão do atzap áfrica, azote robertinho, gumala vikmar tá faltando só o negão do atzap completar o bando os malandos só tipo sete pessoas não mas pelo menos quatro já já tem gostei do jogo é legal bora lá a gente vai botar o ser milionário tá muito cor agora aqui ó o arco já já veio tem como eu compro a comida pro cavalo tem o estábulo o estábulo é uma ferradura você pode trocar no supermercado mercado também tem uma vendinha tô conectando aí com o galera beleza vik tamo te esperando pra fazer uma missão aí ô vikmar eu mais o robertinho matando o urso pegamos a pele entregamos pro xerife aqui na cidade aqui na cidade ganhamos 30 dólares cada um eu ganhei 30 acho que ele ganhou 20 mas de todo jeito já é uma grana boa tá dando uma grana boa as missões agora não pode dar também 60 até senão é pato vai ser o máximo 20 pra pessoa fazer as missões ô africa olha que eu peguei aqui você também tem isso beleza tá carregando aí você aperta L1 você vai lá onde tem aquela faca debaixo da mão e vai apertar o R2 pra mudar da faca pro lampião é o cara matando aí seu otário aaaah deixa ele ele vai tomar logo porrada mata meu amigo não velho otário matei ele aí seu retardado mental só mata os outros parado quero ver se mexendo tá vendo se ele mata não mata nem o vento o cara tava comprando um negócio aqui o cara chegou e matou ele é os caras não sabem jogar não na faca já chegou alguma cara vou ser um fodido sabe jogar vai matando pelas forças tá vendo que eu tô te vendo o cara tá achando que eu vou deixar ele me matar já já veio atrapalhar a gente velho dá ser menino vamo aí aqui ó não mata meus amigos não chegando aí aperta triângulo aí aperta triângulo aí parceiro aqui perto do meu cavalo perto do meu cavalo ó o cara ali ó vai cair idiota rapaz aí ó se você apertar que você sobe no cavalo entendeu fica em pé boa tira de meio dessa bagunça aqui porque ficar aqui vai gastar nossas balas que nós compramos entendeu é melhor gastar bala nem missão do que nesses retardados esperar o Vic Mar entrar pra gente começar a missão ó cobertinho eu mais o ó o Vic Mar aí já ó a mulher do do Vic Mar e ele comprou uma roupa das caras assim maquiagem batom e tudo é daqui você mata depois acha que vai ficar por isso que não chate se mexeu com um bando errado meu querido felizmente tem que te avisar que você mexeu com uma galera errado aqui são os famosos Billy the Kid aqui botou gente pra correr meu amigo hoje já tô entrando hein o cara tem um ótimo trabalho pra mim falou aqui velho conhece bem as planícies eu programei a passagem de uma carruagem por lá pensei que fosse só ferro de passagem ainda tem alguns elementos juntos nela é uma pena poderia ir dar uma olhada e trazer essa carruagem de volta mas que beleza bom trabalho é vamos lá bora cada um no seu cavalo e vamos buscar essa carroça aí para ele eu tô indo na frente só vocês me seguirem o que deu robertinho tá vendo quando você tem um bando com mais gente que ninguém ninguém se se atreve a meter as cara o robertinho o cara te matou aí ó robertinho tá sozinho tá lá se ficar sozinho mora robertinho pode ficar sozinho esse jogo não é porra tem um mata em qualquer lugar você não falou pra nós esperar você viado você é foda aí eu achei que você tava perto da gente nós tava lá tô comprando as balas lá aí eu saí o África saiu eu achei que você tinha sair também não avisou ficar sozinho esses caras é foda velho os caras só pedem quem é que é que é que é iniciante rapaz ele tem que ficar meio lenta ele tá que você é é porra isso aí é retardado mental nossa se tiver com a arma ou a África quando você sacar sua arma que você quiser carregar ela é só apertar a bolinha beleza com ela na mão e é muita gente para matar hein não é não aqui é um a ganguagem tá lá no meio eu vou descer aqui mandando o cavalo fugir vai embora vai embora vai embora que vai ter derramamento de sangue não é bom de cavalo é bom de cavalo pô não aqui eles estão no meio das árvores ele já o cavalo vai ficar trombando e vai te atrapalhar e vai te derrubar ainda e vai tomar tiro né e vai matar seu cavalo ah é para não ficar ferido é melhor já para não atinar melhor você camperar nas árvores vai devagar entendeu melhor que você tiver cada uma posição beleza aí aí vocês avisam a carroça já tá no mapa na hora que puder começar a dar pipoca vocês avisem em todo mundo camperando uma vrinha aí e aí já pode iniciar tudo no tiro e aí a boa e ela tem também e aí Vamos bater outro, matei mais um, mais um, matei outro, aí, o Robertinho ou o África quiser pegar a carroça pode pegar, beleza, esse aqui eu vou matar, é na bala, ah morreu já, antes de pegar a carroça galera, cada personagem que tá morto no chão, África, tem um X preto, tá vendo, vai lá e aperta triângulo, você saquear o cara, roubar ele, pegar tudo que tiver de dinheiro e jóia, entendeu, fica pra você, é pouco, mas ajuda as vezes, entendeu, um pouquinho que de pouco em pouco, tipo a galinha vai enchendo papo, né, tô com 30 dólares, eu comprei a roupa, a roupa é 90 dólares o conjunto aqui dessa roupa, você não tá vendo, 90 só, velho, nossa, será que tem pra homem também desse preço lá, bonito assim? Porque eu comprei peça separada e combinei, velho, a saia eu já tinha, né, combinei o colete com esse aqui e o chapéu, rapaz vai gastar quase uns mais 70 dólares, é caro, porra, mas a forma é pra gente ver, né, um 100 dólares ficar com uma roupa bacana assim, compensa, porra, não é tanto dinheiro assim também, não, pensa mesmo, 100 dólares é pouco, porra, tempo ali, exatamente, exatamente, quem vai querer levar carroça? Pode ser eu mesmo ou alguém que tem preferência de levar aí? Rapaz, deixa lá, não quer não, África, vai pegar pra roça? Quer levar carroça aí, África, vai aparecer o caminho pra você só sair levando. Beleza. Porra, né, por isso que você tá aí de bobeira hoje, né? Tá de ressaca? Aí, ó, tá vendo? Só desse saque que eu fiz aqui eu consegui 3 dólares, mano, isso é dinheiro demais, mas, meu filho, munição é 20 centavos. Cadê o Robertinho, velho? Tô aqui do lado, meu irmão. Eu tô vendo no mapa aqui só, Vi que mar. Tá chegando. E o África? Cadê o Robertinho? O Robertinho não tá aqui. Ah, apareceu, apareceu. É o África que não tá aqui, né? O África tá sentadinho na carroça. O África tava dentro da carroça, velho. Agora que eu vi. Não, 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 não é na carroça não, África, é dentro não, é fora. Você tem que vir aqui, África, ó. Perto do cavalo aqui, ó. Pra você tocar ela aqui na frente. Ei, revolvão da porra, carregar a calor. Ei, revolvão da porra. Vou levar ela pra você aí, pode ficar de boa aí. Eu levo pra você aí. Eu levo pra você aí. Ué, como é que eu ando com a carroça mesmo, Vicky, mano? Não, aí, pô. Não cai com o X. Na carroça não quer andar, não, velho. Tenta andar com ela aí. Ah, entra na carruagem. Ah, você tem que entrar, velho. Você tem que entrar pra proteger, velho. Porque quem tiver que ser com força, os carros que o protégen, o cara tá dirigindo. Eu vou entrar com a África. Uma pessoa vai ter que levar a carroça aí. Pode ser o Robertinho. É, porque o Robertinho, como é o que sabe, menina... Vá para o assento do condutor. Ah, eu que tenho que levar. Sacanagem, velho. Todo mundo entrou na carroça? Entra aí pra ver. Aí, entra aí mesmo, aí. Eu vou entrar na parte de trás aqui. Olha aí se você consegue levar ela agora. Quem tá aí na condução. Trocar de assento. Trocar de assento. Fica em primeira pessoa. Aí, ó. Condutor aí, África. Aí você vai apertar a X e ela vai andar. Fica em primeira pessoa aqui, ó. Fiquei apertando a X um monte de vez. Tu, 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 dando uns toquinhos. Você tá achando que ia estar presa, velho. Escote a carruagem até Valentine. Ela não anda, Vick. A carroça não anda. Não, mas ela não tá aqui não. Não, mas ela não tá aqui não. Deixa eu ir lá, Mielo. Vou lá fora tentar subir nela aqui. Eu subi uma vez, ela não quis andar comigo não. Aí, vai aí. Deixa eu entrar aqui, né? Eu vou entrar. Entrei. Olha se você consegue andar com ela. A carroça tá bugada, velho. Não, como é que sai aqui? Triângulo, hein. A carroça não quer andar, não. Será que ela tá presa em algum lugar aqui, velho? Peraí que eu vou espontar. Eu vou espontar. Pegar? Vá para o assento do condutor. Olha esses cavalos aqui, eu sei lá. Porra, velho. Olha lá, eu subi um lugar certinho, ó. Será que tem aqui uma pessoa aqui comigo do lado? Aqui fora aqui? Vem uma pessoa aqui do lado, aqui fora. Ah, vai tomar no cu. Aperta o chave, aperta o chave. Apertei, não vai não. Vou tirar esse cavalo aqui de perto. Deixa eu ver que esse cavalo aqui tá travando o caminho. Esse corpo aqui não? Tira ele aí. Esse jogo ainda é beta, velho. Pode ser burro. A carroça não tá amarrada nem nada aqui pra trás. Que eu já olhei aqui. Não tem nada amarrando a carroça, prendendo ela. Olha, eu vi que mais já tá pra tocar aí, ó. Com o Robertinho. Vamos lá pra trás, África, nós dois. Tem que subir. Vamos subir, África. Vamos ver. Se o Vic Mar consegue levar ela agora. Vem, África. Vem, Robertinho. Entra alguém aqui comigo. Vamos porrada no cavalo. Escorte a carruagem aí, ó. Mas ela não vai. Entra na carruagem. Todo mundo tem que entrar. Se não é, não anda não, gente. Tem que entrar. Aí eu tô aqui com o África aqui atrás. Aí, ó. Tem que entrar. Tem que entrar, porra. Não, só era os cavalos mesmo que não deixou ela partir. Aquele corpo que o Robertinho tirou. Não. O África, sabe o touch screen do controle? Aperte o segureiro, até aparecer as tardes pra você ver. Fica igual um filme passando. Ah, é. Aperte o segureiro, você vê. Legal, né? É massa, massa. É massa, massa. Entra bem que nós temos 10 minutos pra entregar. Tá muito longe, Gabriel? No mato aí ou não? Deixa eu olhar aqui. Não é não. Mas essa volta que você tá dando aí, se você já quiser quebrar direito aí no meio do mato mesmo, nós vamos voltar por a mesma pista que nós voltamos aqui em cima. Ó, uns play aí, ó. Play não, né? É NPC. Mete bala, mete bala, hein? Mete bala que eu tô vivendo. Nossa, mas aqui dentro aqui é ruim de meter bala, vamos... É eu que tô vivendo. Ué? Tira ele agora. O África caiu lá fora. É eu, boteiro? Ó, Robertinho. Passa a rédea pra mim. Como que troca? Tá caindo? Caiu lá fora, véi. Pra quê? Vem, moça? Mandei pra tu. Porra, você foi pra aqui. Fudeu, véi. Como é que eu vou tirar aqui? Ó, fudeu. 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 Galo, você ficou presa? Ó, Robertinho. Não pode subir, sim, não. Peraí, vamos entrar na carruagem. Todo mundo tem que entrar na carruagem. A carruagem tá presa porque não tem ninguém nela, pô. É porque o África caiu lá fora, Vicky. O África caiu lá fora. Deixa eu matar os caras aqui, peraí, peraí. Não pode apertar nada não, não pode apertar nada não, não pode apertar nada não. Não pode apertar nada não, não pode apertar nada não, pra atirar dentro do coisa. Calma, calma. Calma que os caras estão começando a jogar agora, pô. Mas não apertar nada, não sai. Aí, ó, vou matar os caras. Todo mundo dentro da carroça, vambora, vambora. Quem tiver pilotando ela, sai lá. Não, tem alguém aqui com... Nós temos oito minutos pra chegar com essa carroça lá, gente. Vamos entrar na carroça. Ah, o cara morrou ali, peraí. Deixa eu citar ele ali. Aí, matou, matou, matou. Vamos lá. E vai voltar, e vai voltar. Já vai nascer aqui pertinho, já. Não é pra ter morrido não, ó, pra estar salvando. Aperte a R2 não, senão ele morre mais rápido. Humbertinho, viu, que mal... Como é que o África apareceu agora? Ah, tá ali, ó. O África tá ali, ó. Aí, África, vamos lá. Entra na carroça aí. Aí, ó, já apareceu de novo, tá vendo? Agora ela vai andar, ó. Mas todo mundo entra, ela anda. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Ah, então vai. Pode ir. Pode ir que agora ela vai sair do lugar. Aperta R1 em quadrado da R1. R1 em quadrado. Aí, garoto. Sete minutos, dá pra chegar lá, viu? Contra... É isso, isso aí. Isso mesmo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Testemunho investigando. Ó, eu tomei bandoais demais nesse Natal, viu, África? Puta que pariu, meu querido. Tomei, foi muita. Seis minutos, Bikimar. Nós estamos longe, não. Não, porque a carroça vai andar mais. Pertinho já, Bikimar. Pertinho, pertinho, pertinho. É porque a carroça anda. Se eu conseguir passe, você vê que ela anda, velho. Imagina quando a gente puder comprar uma carroça, hein, velho? Com um cavalo veloz, um pouco mais veloz que esse puta que pariu. Porque você pode pegar os NPCs roubados aí e andar de boa. Mas é massa até andar a gente, né, pô? Claro, não precisa roubar, senão vai ficar perdendo dinheiro. É, ué. E o Zeus tomou um tiro, que ia estar com a cruzinha nele. Ele tá bem baleado. Eu tô com quase três ouro já, Bik. Boa, boa. Aí, ó. Aí, ó. Ih, rapaz. Atira, 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 atira. Boa, menino. Aqui é de queimar, rapaz. Agora é o play, hein. Cuidado, hein. Agora é uma porra de um play, ó. Ih, eu tava em costas, velho. Eu vou descer, eu vou descer pra pegar ele. Eu tava em costas, já corrigi, desde o que me matou, né? Traga pra atar pro poxa. Vou roubar carroça aqui, não, desgraçado. Porra, cadê? Vai, 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 vai. Não entra lá dentro não, Vickmar. Dá a volta e fica do meu lado. Dá a volta e fica do meu lado. Vê o play, Vickmar. Olha o play aí, ó. Nossa, velho. Ele vai levar carroça, gente. Desce todo mundo e mata o cara. Eu matei. Boa, boa. Pode pegar carroça e já vai com ela, Vick. Pega ela e leva. Agora ela tá andando de qualquer maneira. Pode pegar ela aí, qualquer pessoa aí e levar. Isso, leva ela, leva ela. Que se ele for atrás, ele vai tomar. Agora eu tô aqui atrás esperando ele. Vick, cara, desgraçado. Toma. Rouba aí, filho da puta. No bando ninguém faz graça não, velho. Cadê que ele voltou? Cadê que ele voltou? Eu já tava dando pipoco nele aqui e ele só não morreu porque começou a cantecina. Se não começa a cantecina, eu tinha matado ele, velho. Mexe com a gente. Riii. 341 dólares e 2,50. Vem cá, 25 dólares. Eita, minha amiga. É, pô. 55, que beleza. Tô indo ali já praticamente um pouco. Cadê ele pra vir aqui mexer com a gente agora? Vem cá, velho. Vem cá mexer com um banco de malandro aqui. Ele viu a força do meu robô aqui, amigo. Foi uma só. Nem meia na cabeça. Foi uma só e morreu. Ah, meu chefe. Revolver é foda, meu. Esse revolver é foda. Vou pegar umas cartas aqui. Tem outra missão aqui. Tem outra missão ali. É. Vai fazer a missão? Vamos ver se tem outra missão diferente. Ah. Maneira foi aquela do trem que a gente fez ontem, né, Vitor? Porra, não foi estilo o que a gente fez, né? Porra, foi maneiro. Agora, essa que nós fizemos do urso aqui também gostei, vô. Foi maneiro, foi maneiro a do urso também. Eu já vi que as missões vão mudando. O cara é o mesmo, mas as missões vão ser aleatórias. É? Pode ser, mate um cara, mate dois caras, sabe? Ah, tem tempo, né? Então, é... O Zilz tá ferido aqui, velho. Que isso, Zilz? Que que você arrumou, meu querido? Tomou, tio. Porra, você até pega o meu, velho. É perfeito, ó, o jogo. É por isso que você tem uma razão de mandar o cavalo fugir, né? Ele se pega. Você pode estar sem cavalo um tempo, né, velho? Foi o cara que tirou no Zilz, velho. Fiz uma água lá. Eu queria matar o seu cavalo. Eu queria matar o seu cavalo. Só que ele não deixou, velho. Dá aí um estimulante aqui, ó. É, pode recuperar rápido. Deixa eu ver aqui se eu tenho um velho velho pra você entrar na... Mas daí, desculpa. Vou matar ele pra você, mano. Deixa eu ver se eu tava estimulante, velho. Pô. Aplicando uns remédios nele aqui, velho. É, é. Estimulante é cune potente que eu dei ele. Sarou, hein? Deixa eu marcar uma missão aqui de novo. Negócio é missão, galera. Missão é que é o top. Ó, tem uma aqui pertinho, ó. Ô, garoto de novo. O garoto da missão é um top, né, Vicky? Dá, dá, dá. Aí, moçada. Bora lá, moçada. Vai lá. Vai lá. Deu você. Deu você. Tô esperando eles aqui. Eles tão parados. Aí o Robertinho tá vindo. Bora, África. Não, beleza, então, filho. Depois você volta aí. É, beleza. Dá pra se recuperar, pô. É, jogar passando mal não rola, não. Passando mal eu fiquei deitado, mano. É só suco. Não, mas não bebe não, mano. Não bebe mais não. Vai só gravar. Pode melhorar na hora, mas depois te rebenta. Ele guarda pro ano novo. Guarda as forças pro ano novo. Olha o play ali, ó. Olha o play chegando aí. Já morreu. Mataram ele, ó. Ó, o garoto assustou, ó. Com um tiro, velho. Olhou pra cima na hora. Bom trabalho. Acho que você é completamente idiota. Idiota por quê, seu otário? Não, eu não vou pagar você pra você não fazer nada. Ah, então me dá missão aí. Nossa, o cara quer que a gente feche autoridade, velho. Filho da mãe. Vou pegar até um refrigerante ali com gelo, velho. E agora tá enchendo, hein. A conversão dele. Ih, missão de trem, velho. Missão de trem, igual a gente fez, né? Vamos ver se eu tava na roda aqui. Eu só vou pegar aqui no refrigerante aqui em torrinha, hein. Bora, tem quase minutos. Rapidinho, eu não vou gastar de um minuto, não. Ixi, cadê o gelo? Sofia, pega o gelo lá pra mim. Vovó, o gelo? Pra fazer de um gelo? Ah, eu sei esse aí? Eu vou dar uma roda no cavalo do Hugo. Por que o cavalo dele é assim, mano? O andão? O andão, mano. É o goleano pra mim? Vou bater nessa menina, hein. Agora, o que faz pra você ceder? É, então... Põe a pra mim, o Hugo. Como você conseguiu esse cavalo aqui, Hugo? Tem que comprar. Tem que comprar? Peraí, meu cavalo ainda tá cansado, velho. Ainda tá com a cruz. Vovó lá, então. Tô indo, hein. De levinho. Ó o play aqui. Quem quer esse play aqui, velho? Não, não atirou, não. Eu ia matar ele, mas ele passou direto. A mira tava pronta pra poder ir na cabecinha dele. Só no copo. O Hugo Mala é só um headshot. Igual o Vickmar, Mert Sniper. Tamo indo até o Wallace lá, ó. Tal de Wallace. Meu cavalo corre, velho. E aí, ó. E aí, ó. Gonzalez! É, ó. Mas vendo. A agora? Foi. É. NPC, NPC Muitos Toma, só na cabecinha Meencai no papai Pupa que pariu, seu cavalo na minha direção Cavalo de quem? O seu Matei Não, eu não, eu estou aqui embaixo Não era não, eu tava aqui, eu tô aqui embaixo Deixa eu voltar aí Calma, Robertinho, chega aí, calma Boa, Robertinho Tá de volta, parceiro Olha, meu irmão, eu peguei esse cara aqui, Robertinho, fica olhando, vem cá Deixa eu deixar de ser otário Pode ser aqui, aí, Robertinho Atrás, essa minha pastora é foda, viu? Dois tiros, mata-o Pô, vamos embora Ao tempo, ao tempo, ao tempo, ao tempo, bora Bora, bora Você viu, Robertinho, como é que eu pulei no cara, mano? Não dei pro espaço Você vai correndo direção do cara e aperta a bolinha Aí na hora que você ficar em cima dele, é só ficar apertando a bolinha e você vai batendo Essa aqui é alguma coisa roxa pra dar pro cavalo? Tá falando aqui? Não, não Meu cavalo tá quase... Ah, melhorou aqui, ó Nossa, areia meu cavalo, véi Dei um reanimador equindo pra ele, com ele vivo Aí ele ficou bom Meu cavalo vai... Eu tenho dois cavalo bons, então eu tô com o segundo aqui Meu cavalo vai ficar preferido Ficou preferido Tem que esperar pra aparecer lá Aí eu poder chamar Entendi, entendi E se chamar preferido, vem a merda do pangaré Não chama ou não? Não, não Vem o meu segundo aqui, ó Aquele branco Nossa, véi Fodeu Tem que... Tem que... Tem que invadir um forte, Bikmar Embora, Zeus Você tá machucado já Eu vou indo aqui Eu tenho bala nessa galera aqui, porque... Tem que ficar meio puro São um dos maiores... Eu tô virando um XP em Sniper, viu, véi É aqui, ô, você é pistola lá, eu vou cuidar fácil Vê se você consegue acertar a pólvora Por que denunciado, rapaz? Deixa eu tô atirando aqui na porra dos caras, rapaz É igual o Fortnite daqui, é vendo? Ah, tá roubando essa carroça Nossa, me cura aqui, alguém, véi Ai, sai daqui, né? Tô travado Alguém me cura aqui, véi Cadê o gelo, Sofia? Nossa, aperta, eu vou morrer, aperta Boa Nu, mano Você me reanimou no último... No último fiapo Não, é porque tava matando gente, entendeu? Tem que ficar esperto Peguei uma, hein Tem outra lá fora Tem outra carroça aqui fora, hein Um pega a carroça e o outro vem no cavalo, escoltando Porque o cavalo você pode ficar rodeando as carroças Tô indo já, porque tem um monte de play aqui, véi Eu dei uma façada pra façada da galera que tava vindo Vou esperar vocês chegarem aqui no caminho Pra nós irmos Mô, cadê Sofia? Com o gelo? Já foi, Robertinho Eu dei que eu meti aqui pra vocês Tô indo, meu pai Beleza Tô matando os caras que tão lindos Boa, eu tô indo atrás daqui, ó Beleza, vamo lá Tinha uns caras atrás de você, véi Ficou pra trás, tô pra trás Não, eu tô indo aqui Abre um pouquinho pra direita pra mim passar Aí Boa Tem um cara atrás de você, véi Nossa, véi Tô passando a ver na carroça, não? Puta que pariu, velho Porra De pedra, rapaz Aí Morreu? Morreu? Mas ele vai voltar, ele volta Ele volta, ele volta Bora, Robertinho, toca aqui os caras tão com o Vick Melhor deixar os caras com o Vick, mas entregar a carroça aqui O Vick ganho todo jeito Pai, meu cavalo de novo, velho Porra, velho Queriu? Na moral, velho Porra, mano Porra, velho Tem que ir pegar a carroça, véi Vou matar ele Porra, velho Tô indo a carroça, ninguém tá cavando, velho Que merda Vai jogar o Friday hoje ou não? Ah, hoje eu não vou jogar não Vai jogar não Capaz nós tô aqui pra pagar dinheiro Eu tô jogando mais o Friday Eu tô jogando mais o Friday O Friday é sexta e sábado e domingo só Os melhores dias, né? Boa, Vick Deixa eu levar a carroça lá Tem cinco minutos, velho Pra me entregar essa porra Dessa carroça Eu vou tapar, não caiu Nenhum que preto Vamos boli com a galera Matheus, cara, que é? Eu boto a carroça longe Cheguei no lugar, mas não sei onde Acho que tem que esperar pra chegar, né? Isso, só se eu ficava esperando aí mesmo Então você tá perto, né? Pelo menos Eu já cheguei Só que não me dá a opção de entregar Por causa que Você me chegou na hora que eu chegar começa a estourir é bom que a gente tem um estábulo aí eu fui de frente a porra do negócio da pedra foi de vez gravado não tem cano é na manchinha aqui manchinha amarelo aí ó não sei entreguei a carroça quer a outra tem que trazer a outra aqui e agora pra tirar daqui como que bota pra trás R1 quadrado R1 quadrado R1 quadrado beleza se você vir naquela mancha amarela lá entendeu tinha que passar o carroça lá em cima esse jogo é de fuder pesados pesadas tem hora que você estressa um pouco mas é bom estressa um pouco não estressa bastante né a gente estressa bastante na verdade é isso tá uma raiva demais não dá é isso que eu falo com você aposta uma pedra boba ali que o cavalo tinha não ter pulado opa quase 400 pilas já hein quase 3 orinhas level 21 level 21 ah moleque nossa aqui mano olha aqui mano pra comprar cavalo pra mexer em cavalo ó Robertinho Robertinho vem cá vem cá vem cá vem cá Robertinho chega aí chega aí chega aí tá aqui ó uma vaca é porra vamos pegar ela tem outra lá na frente tem outra lá na frente esfoliar a outra lá cuidado tem chifre essa é chifre não é ela correu mas tá dentro do estábulo ela não vai conseguir fugir daqui não tá cercado pode ir que você pega ela vem Zeus colocar esse negócio aí no cerco isso aí pra ver entender meu amigo você é uma maravilha aproveitar que o cara da missão aqui não vai denunciar a gente por enquanto tá com essa falha sabia ver que como você fez a missão aqui pra roubar tudo e correr que ele não vai denunciar não matou o céu Bertinho não não coitado da vaga escolher a ele pega a pele e aí é que pangaré puleiro da boa esse couro da vaca boa aí aí eu boto meu cavalo e recuperar meu cavalo agora tá com essa pangaré aqui não dá não e aí e aí o que é que eu estava no portal essa fita e aí Porra, vamos ir pra caralho, mano. Tem uma pele aqui no chão, Vicky Mar, você quer pegar não, né? Tá boa, Rony? Tá boa, foi na flecha, foi na flecha. Tá aqui no chão. Aonde é? Aqui onde é que eu tô? É, eu vou levar no pagareco mesmo e já vendeu ela. Hum, 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 certo não. Ela vai dar centavo. Ah, então sei que não, não, não. Não, beleza, beleza. Pô, lá, que tá ligado pra galera, pô. Eu vou lá no... Deixa eu ver aqui, eu sou guia. Ei, Robertinho! Eu tô aqui em cima, tava parado, pô. Eu tava, eu tava parado, que que beleza. Você pôr na minha frente, não, eu coloquei esse aparecido. Cadê a cidade, véi? Tá parado aqui? Ó, tem um negócio circular de vermelho no mapa aqui, hein? Foi eu que me botei. Não, circulado, forte Wallace. Olha onde você veio. É, nós temos que pegar no cavalo. Eu vou ter que ir lá na cidade, me jogar no cavalo. Esse forte Wallace aí tem alguma coisa interessante. Eu... Eu vou levar essa pele aqui pra eu vender, que eu não... É, eu vou levar a missão. Vou aqui comigo, Robertinho, que é na minha cidade que eu vou. Me siga. Eu vou lá, então. Você me pega, eu tô de pagareco. Eu marquei o açougueiro aí, ó. Marquei o açougueiro aí. Aí, vai, tá a mesma coisa comigo aí. Só seguir a trilha aí, beleza, Robertinho? Vai dar lá no açougueiro certinho. Se você ver alguma ave passando, mete bala e pega a ave também. Pega mais bicho, vai pôr no em volta. O cavalo fica pesado. Dá, dá. É, mas não, você chega com segurança. Tá pesado. Aí você vem e tudo ganha dinheiro, Robertinho. É, você pode pegar duas aves, pôr no de cada lado, de pendurada ainda, tem espaço. E aí, numa pedra no fundo. Esse animal você pode pegar por meio. Você fica rico. Você fica rico, mano. Cadê você, Robertinho? Eu tô vendo, põe, não. Tá não, velho. Eu tô de pangaré, você não apareceu no meu radar direito, pô. Meu cavalo tá mais morto que o pangaré, velho. Acho que eu vou... Melhor é de pangaré. Você tem que dar ele nos estimulantes. Vou comprar os estimulantes pra ele. O meu também tava ruim pra caramba, mano. Eu comprei estimulante equino. Aonde que eu arrumo estimulante? É o quê? Lá na drogaria, lá. Lá no estábulo, você pega. No estábulo, tem lá. Você lembra lá onde é que você comprou a munição? Do lado tinha a drogaria. Tem escrito drubes lá, drubes. É, remédios. Drogas. Tem lá, remédio pra cavalo, mano. Só pra você ter uma base. Esse jogo aqui, o cara tem uma bomba de mascar de cocaína que o cara pega pra ele poder ficar correndo, velho. E não cansar. Nada a ver. Na época, tinha, né? Mascava. Não, mas cocaína estimulou no mesmo. É, é, velho. Tá certo, velho. Tá certo, que o seu cocaína, você pode, né? Com cocaína. Meu cavalo tá muito... Tá cansando muito rápido. Nu, velho. Nossa senhora. Tive vontade de... Tive vontade de pegar pra vocês aqui, velho. Mas não deixa pra lá. Coisa eu pego. Nossa senhora. Cuidado com esse bando aí, não passa perto assim, não. Desvia. Três caras pra querer se engraçar, entendeu? Pra querer aparecer aí e matar você. Roubar sua pele ainda. Dei a volta aqui. Pra vocês virem. Dá pra não correr, entendeu? Olha onde que eu chego. Cadê o Ritma? Onde que a... Eu tô aqui nele. Eu tô aqui, ó. Cadê o... Aqui, o açougueiro aqui. É uma... Não parece bem um açougue, não, né? É. Esse cara aí vai só vender também. E se chega perto da açougueira aqui, vai aparecer o L2 pra você. Não pode comprar. Você aperta o L2 pro lado, vende. Tem que esperar, né? O cara... Não, pode chegar do lado aí. Não é que aparecer o L2 pra você, dependendo da posição, já dá. Comprar, vender. Comprar. 364 dólares. Milagre eu tô conseguindo juntar agora, né, Vicky? Mas eu não consigo. Porra. O cavalo é esse lindo, velho? Porra. Os cavalo bonitinho demais, hein? Com todo o pesado, tá? Perde não. Eu não vou de pergadão. Vocês querem voltar lá pra neve? Eu quero... Eu quero comprar o estimulante pro cavalo, que tu falou. Ah, Berinho, eu vou te levar lá. Vou te levar lá. Não é aqui não? Não é aqui não? Pera aí, tô indo aí. Por aqui, né? Drogaria, né? Aqui, ó. Drogas. Aqui, ó. É, acho que é aí. Ah. Drogas, né? É isso aqui? É, é aí mesmo. Ó, estimulante, É, tônico E tem um Reanimador equínico Se o seu cavalo morrer, você tem um tempinho Se eu cheguei a aplicar esse negócio nele, ele volta. É tudo baratinho, R$2,50, por aí. Goma de cocaína Esparar completamente o folho do danifico Um pouco da base Onde que é o alfaiate? É, porque você deve estar na água de remédio do homem Tem que ir lá no Animais Quer ver? Deixa eu te mostrar Vou entrar aí e vou fazer pra você Como é que é que a gente fala Ó Apertei L2 Aí tem lá Ver catálogo Você aperte triângulo Aí abriu o livrinho Aí abriu o livrinho Abriu pra você aí? Ah, eu fui direto na mercadoria Não, você chega no cara e abre o catálogo Aham Onde é que eu tô aqui, ó Conseguiu abrir o catálogo agora? Próxima página Próxima página Ó, vou te falar Onde é que tá o estimulante, ó Ah, fui desconectado, velho Ah Ah, tá de boa Tá vendo o rarismo aí Não, não tava nem emissão mesmo? Problema não Vou entrar aí de novo Vou continuar aí, velho É ruim quando você cai no meio da missão que é ruim Mesmo assim não tá bom Porque a missão continua pra vocês É, continua pra mim Aí você pode entrar Mas não vai receber Acho que a grana toda Acho que você faz parte, né Mas aí não Participa da missão Mas não recebe a grana Aí vai só não receber a grana Porque quando você cair Infelizmente Eu disponível Mas naquele dia você viu Mas você pode acompanhar a missão, né Ficar com a gente É, mas que na missão tá difícil cair Já percebeu? Acho que cai quando tá É, é Interesse que na missão dá uma fortalecida, né É, você vê que você nem... O jogo tá melhorando Melhor pra porra O Robertinho, assim, não tinha noção de servidor como era, Robertinho O Hugo Naquele dia a gente só faltou que ia dar o Playstation de raiva, hein A cada um minuto você caía Você caía, Robertinho Se tiver uma atualização que o jogo parece que a gente ficou fechado Não vem dizendo, não tá dizendo nada É tônico ou é isso daqui? Não, Robertinho É estimulante, né Estimulante Pode comprar tônico também Que tônico ajuda o cavalo Quando você não der comida Você dá um tônico É muito mais que comida, entendeu? Pega o estimulante é quino Estimulante é quino E fortificante é quino Isso E tem tônico também E o reanimador Sempre com dois reanimadores Agora é caro, né Sabe, com o reanimador Você já viu que é três dólares, né Acho que é dois e cinquenta agora E aí, Zé, o sarou? Queria ir no alfaiate, velho Tô com trinta barra de ouro Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou rapar minha cabeça, velho Agora eu vou ficar com a cabeça raspada Vou mudar com o cabelo da mina Vou dar uma raspadinha na cabeça É baratinho, velho Não vai pesar na mina, não Esse cabelo dela aqui Tá bonito, pô Meu cumprido Eu vou mudar com o lado Essa coisa é uma tia Tem que entrar no seu bando de novo Já é, minha Tem que entrar no bando de novo Os malandros Tomar uma cachaça Tinha que ser mais rápido Pra criar esse bando, né, velho Muito lento pra carregar esse bando Meu Deus do céu Que lentidão Pronto Todo mundo vai entrar de novo É porque é o sistema, né, Hugo? É a demora É porque é o sistema Vou raspar a cara Vou ficar careca, Hugo Raspar a cara Você já viu um barbeiro aí dentro do boteco? Passa a navalha aí, guerreiro Eu vou querer cortar tudo Você tava no boteco aí, Hugo? Eu tô no barbeiro lá dentro do boteco Ah, tô vendo Eu vou tomar cachaça Cortei o cabelo Agora eu sou cabeça raspada Cortei o cabelo Olha só Olha só Vai lá, vai lá. Olha o bigodão. Ele está frio. Aonde que eu compro uma escova para escovar o cavalo? Lá no armazém. Pode olhar que tem um armazém aí. Ou é no clandestino, não lembro mais. Onde é que é? Você lembra? Aonde é no... Vamos quebrar esses dentes tudo. Vamos lá? Não, é no estábulo mesmo. No estábulo? Ah, é no estábulo. Cara chato. Toda hora fica me chamando essa porra da palha. Olha onde é o estábulo. Estou colocando o mapa para ver. Estábulo é a ferradura. Estábulo é a ferradura. É a ferradura. Eu estou perto dela, né? É a ferradura aqui mesmo, né? Estábulo, né? Está dando uma volta para poder ir lá? É assim mesmo? Você pode olhar no mapa se tem outra rota. Você mesmo pode fazer a rota. Perto start e olha se está perto. No options, quer dizer. Não, botei. Não, botei. Não, meu filho. Está tirando dentro do boteco. Vou te matar, ué. Deus, cadê o tubo? Não, assusta. Não, assusta. Não, assusta. Queria comprar uma roupa para mim. Onde é que é o alfaiate? Ô Vicimar, diz que se você pegar a pele Levar no alfaiate A roupa fica mais barata Se ele levar a pele boa É, acho que ele troca também Porque ele faz roupa Acho que ele vai fazendo roupa Acho que ele vai botar uma coisa pra ter mais roupa diferente Gente, certo que eu não tenho que ver isso Deixa eu ver, tem um alfaiate aqui É online, mas ela tem uma coisa que não é completa Então eles vão botar mais vestiário Tanto que roupa mesmo exclusiva só são duas Tinha que ser no mínimo cinco É Alfaiate Não tem a época entre o colar mesmo Não tem que servir as mulheres Tudo usou colar nessa época Não tem Tem dois alfaiados de sol E esse que é em San Denis Longe pra caralho É Vou ter que ir lá Comprar uma roupinha mais bonita Você falou que você caçou 90 dólares de sol Ficou com uma roupa legal aí É que eu comprei peças separadas Entendeu? Fui combinando No total deu 90 só? É, caiu Quase sem dó Eu vou ir lá comprar Mas você recupera Eu já estou com 56 dólares Vou gastar aqui seis Que eu vou Comprar alguma coisa do cabelo Que eu vou avisar para mais É, que rabo feio é esse cavalo? Eu transei o rabo dele É Fica feio o rabo trançado Tem que ser natural Tem que ser natural Tem que ser natural Qualquer negócio caído assim Tipo um cabelo Ah, eu gosto de ser doidão É, que ridículo esse rabo Viagem rápida Está parecendo aquele de cavalo De outro De alienígena, sabe? Eu devia botar o nome dele Alienígena Três dólares Estão te passando Enes Viagem rápida É, aí dá para usar De vez em quando É, não é toda hora Eu vou fazer essa graça Não, entendeu? Cadê o Robertinho? O Robertinho está aqui Do meu lado É, porque se você não tem nível Você não tem nível Também não tem dinheiro É Aí é foda É, parece que Ó, Becimar A cidade de Sandene Já está pronta, viu? Tem até calçamento Nas ruas, pô Ó Centro da cidade Bonitinho Porra, que lugar bonito, véi Vem pra cá, gente Eu já fui aí, pô Ó, nunca vim aqui, não Tem um teatro aqui, véi Ó, o povo estava civilizado já, né? Que diabo lá Negócio que nem A cara que os governam a bala As coisas, véi Não era na conversa, né? Os carinha aqui de terno e gravata Vou mandar um terno pra mim, véi É, você tem que andar igual A que o vítima fez, né? Todo alinhado, véi Queria uma roupa igual a do Neo Do Matrix Será que tem? Aí é demais, né? Aí, mano Aí você quer É, ela é o nível do Negócio pra 200 Matrix Reload Lembra? Que roupão preto A roupa mais top da história do cinema Até hoje, mano É aquela Melhor filme já feito até hoje também Matrix Nunca mais Ninguém faz nada igual Joguinho Matrix no Playstation 2 Puta, que pariu Era bom O jogo era de fuder, mano Minha esposa lembra desse jogo Eu ainda Tava casado já Aqui Eu tava com o Playstation 2 ainda Eu acho Tem lugar de amarrar o carvalo Ela deixa você aqui na praça Se vira aí, viu É o Zeus Deixa você por aqui Tô indo no Alphaiate Eu não vou nem saber de conversa Vocês vira aí, viu É o Zeus Opa, aquele aporta Os 500 aqui, gente Ué Isso é da frente, senhor Que porra é essa? Aí, mano Não tem 90, não É, as portas tudo igual Assim, é foda Ué Aqui não tem porta, não Vou descer Deve ser lá embaixo Deve ser aqui não Deve ser aqui atrás, ó Deve ser um bequinho Esse Alphaiate O que que tá falando Aqui, ó Que merda A porta aqui, ó Nossa, véi Aqui deve ser tudo caro demais E aí, mano Tem uma roupa pra mim aí? Eu quero ficar bacóina Vamos ver o catálogo Pode gastar mais que 100 dólares, não Casaco, colete, camisa Camisa é bobeira, né? Deixa eu ver Sei lá 3,50 Vira mais Visualizar Onde você tá indo? Nossa, quanto fez isso? 8 dólares Vamos ver O branco faz um sucesso, entendeu? Não vou comprar coisa muito cara Vou comprar essa camisa aqui, baratinha E tem uma branca aqui Que branca é chique, entendeu? Olha lá, ó Comprei Agora vamos olhar outra coisa Vamos olhar Colete 2 dólares Esse colete que eu quero Barato Coisa barata Isso aqui tá muito feio, né, mano? Nossa Aí o mais caro é rasgado Eu não entendo se tem, não O colete mais caro é rasgado Pegar o cano? Visualizar Não vai ser aqui eslameiro Esse colete é bonitinho Bonitinho Esse de risco é bonitinho E assim? Esse de risco é assim, barato Assim? Não Preto com branco Não, não fica atlético Seja foi o bonitinho, foi o branquinho, né? Ai, é ouro, velho Dois ouro, sai fora Ah, é dois ouro, mano Ah, vai se foder, velho É ouro, essa merda Esses aqui eu não tenho direito Não, porque eu não tenho nível ainda Tem só mais esse E já é camisa Nossa Vamos lá no casaco Vamos lá no casaco Vamos lá no casaco Ah, que foda, velho Gosta, velho Não achou nada Ah, o colete aqui é dois ouro, mano Para mim, uma cara Só pode E esse aqui de oito dólares Tem feio Rasgado, velho Eu vou no outro alfaiate, mano Esse alfaiate aqui não tá com nada, não Tem outro aqui nessa cidade Deixa eu ver a calça Não tem não, minha filha Tem, tá falando Não é onde, não tô vendo Não sei Não era aqui do livro, não, senhor Aquele negócio só tem adesivo Eu vou lá no outro alfaiate Não é não Eu fiz só uma camisa Que lugar bonito, velho Eu vou comprar uma arma nova Que lugar bonito, velho Ah, não, ó Sofia, dá licença Um outro alfaiate, velho Tem um outro aqui Ah, a partida não mordeu, ó Estou bravo hoje, mas não foi Olha o outro aqui, ó Tchau 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 Ih, meu Deus Começou Você quer um boteco? Cadê o desenho do outro? Mesmo o desenho do outro? Ficou errado aqui Se não, perdoe o tempo Olha o trem Nossa, essa cidade aqui tem muita cor Agora o preço é o charrete A cidade mais civilizada do jogo é essa, viu? Você vê que eles estavam quase criando os automóveis Já fiz os primeiros, pra ser o charrete, sabe? Não, rapaz, sabe? Pode pôr refrigerante não Porque esses bichos vêm pra cá, lá Não, você tem que passar a calcinha Não tô aguentando mais Fazer nada aqui no carro Os bichos ficam tudo aqui dentro Quando você usa, eles aparecem, né? Bano, bano, bano Ódio, senhor Mãe, vem dar um bátio Tá, bátio Pega o pano, pega ele do paninho azul na pia pra mim Torce ele e pega lá Não, não quer saber de nada Me deixa em paz Não, como é que eu vou fazer a atividade do livro? Ah, não Pega lá pra ir o pano lá que eu te mandei Não tem nada não, pega logo Não tô sentindo não Tá boa a mesa Que tristeza Toma, vamos lá Tem mais aí Nossa senhora, eu nem vou passar o pano na mesa inteira Olha o cocodil lá Tô cocodil aqui, velho Vamos lá pra você mesa mesmo Nem sei se calhar É assim mesmo Olha lá o cocodil Um tacarulho Mas aqui tem um cocodil Aqui tem um cocodil Aqui tem um cocodil Aqui tem eles Robertinho, o Hugo tá indo pra Blackwater ou? Não, coitado Tô indo pra outro alfaiate Não, você é em Blackwater, né? Uhum Não, é Blackwater que marcou? Foi Deixa eu ver Nossa senhora Nossa senhora Ah, é aqui o alfaiate Dessa vez eu vou fazendo Eu vou de cavalo Eu marquei o alfaiate lá mesmo Ó, pegou a tacarulha Isso deve ser claro É, longe né pô Aqui também é Eu vou querer de cavalo Dessa vez A gente se encontra lá Já vem todo Todo pântano aqui com muita lama Eu tava no meu acampamento Não é que eu pica a caixa de você Porque você guarda o trem do... O trem De esconde Esse cara ia me matar, velho Da onde? Com o chino preto Com o chino preto Com o chino preto Com o chino Com o chino Ah, minha filha Hum, tô só chino Dá uma alinhada Nesse menino aqui Deve ser só uma Vem molar sua mãe não, senhor Fiz sua mãe em paz Senta aqui com a mãe Vem cá 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 E da roupa Cicou cabal, ó Robertinho Madeleine Tudo bem Tá Sempre Tentei Vem cá Tentei , não Batei A Multicana É muito T Ricardo Fica During Vem lá Lento Porque o sono deixe o pé, gente. Olha como vai começar a melhorar. Eu não sei se faz o desenho, não é? Eu não sei se vai fazer o desenho. Mas a gente vai fazer os cavalos, velho. Porque se você tem a quantidade de cavalos, é foda, né? Você tá na renta de 50, né? Eu nunca acho que tá bom. Eu tô ensinando. Eu tô ensinando. Eu tô ensinando aqui o pão aí. Fiz isso mesmo. Olha lá, correu, velho. Eu vou nele. Eu vou lá nele. É resistente? Eu vou mostrar. Eu vou nele. Que medo é esse que o nome do cara tá mudando de nome? Como é que a pessoa pode ter dois nomes? Ah, tá. É dois que tá no cavalo. Olha a minha tartaruga lá e jogou no chão. Eu vou lá não sei. Me matou aqui, correu. O que é que eu vou não sei? Você tá indo pro mesmo lugar que eu vou. O cara mata e corre, senhor. É ele só. Vamos matar isso. Vamos lá. 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 Você mata e eu mata sua amiga. Vamos lá. 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 E ele ficava paradinho na minha frente E eu não conseguia fazer a porra da mira automática não Eu tinha que ficar levando a setinha lá nele Aí até eu fazer isso e ele me matava, entendeu? Alguma coisa que ele tem lá que tira a minha habilidade disso aí, velho Isso não é falha do jogo não Porque você pega a arma e tá apontando pro cara A arma não aponta pro cara não Lobisomem, e aí? Você tá o que, Júlio? Tales Tá lá, vai ser aqui, Sofia? Vocês botaram alguma missão ou tá marcado aí? Eu tô indo no alfaiate Tá, só mata de costas esses caras Não, mata e corre, só Só comprar uma roupa aqui, Robertinho Tá certo Vou bem esse pedaço tá comendo O castelo que me deu castelo A rainha e a igreja são muito amigos, hein? O castelo é a minha, o que eu tô A rainha e a igreja são muito amigos Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tem que colocar um castelo Eu tenho que se dar Tô chegando, deixa eu ver aqui Coloca aí que eu fiz errado Tô chegando em Black Wap O cara que me matou tá lá Vai dar sangue, hein? Vai dar sangue Eu tentei aqui, ó Botar essas paradas pra vender aqui Mas não tá me dando opção, não Ó É porque nosso alguém só vai conseguir vender suas carnes É, mas não tá me dando opção, não Ó, vou botar, ó Vender, ó Agora sim Agora foi, pela hora que eu fui, não tava dando não É beta, beta, tem óleo que tá me dando bug É, o comando que eu acho que não aparece Você tem que ir de novo Você sai e entra de novo na segura Mas é só pra cá, né? Ele não pega outra coisa, não A gente tem que não é igual a joga de RPG Ah, velha lá Não vale nem a pena vender, eu acho que você está descansado A gente não tá matando ninguém Claro que você fica até meio livre Mas tem que deixar algumas carnes pra você comer também, né, pô? Isso Eu vou passar pra você, não é, pô Não é pra você, 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 não é pra você E tem muita coisa, não é E aí, ó Você acha que esse alcego vai matar sua cavada, não é, gente? Vai matar sua cavada, seu negócio Pô, foi ótimo É, eu tô apanhando Me matar o cavalo dele, ele me matou O respaldo, as desgraças, é tudo beleza, tudo pertinho A gente, quando vai renascer, nasce em outro lugar O cara nasceu aqui do lado, velho Você é outro que me matou, velho Não, esse nome que apareceu ali não é o que me matou, não é? É? Acho que sim Agora que ele nasceu Caralho, se o jogo ficar assim, ninguém vai gostar de jogar isso não, velho O jogo não deixa de se fazer nada, hein? Não, ninguém vai querer jogar, não Ninguém vai querer jogar, não, vai acabar, só O jogo não vai ficar só em guerra Mas aí esse cara aí já tá andado, tá e pro otário Não tem uma missão só de amigos pra gente criar no GTA Fica só os amigos na sessão Não tem essa opção, só o modo livre E ficar junto com os pelados desse povo tudo aqui atrapalhando aí, jogar Ficar sozinho, já que você tá aí, pô Eu vou aí pra meter bala nele Tô chegando em Blackwater Mas eu quero ver quando ele ver o tapece ele vai sair, velho É um covarde, rapaz O primeiro negócio é vim escondido e mata, velho É um fudido, velho É, você tá fazendo isso comigo aqui Porque eles tão em três lá, velho Eu consegui matar dois lá ainda Três, três quanto é um, né? É, eu Tivesse passando mais igual o banco naquela hora, eu não fazia isso Onde é você? Aqui Esse Dubai, tá aqui dentro Ah, ele tá chegando aqui, eu sei Deixa eu ver se eu acho esse cara Tá aqui, onde é que tal? Chegando, tá aí Bom, eles já estavam aqui, mas eu cheguei aqui agora Eles tão parados lá E eu tô do lado de lá, no azul Eu tô aqui, ó Eu tô aqui Eles tão aqui, ó Quer ver que esse cara não é de nada? Vou lá matar esse cara, velho Boa lá Eles tão tudo Não, então não Então tão se matando lá Vou te matar o sanguinho vermelho Se é que eles já não mataram ele, né? Ele aqui, ó Olha, olha o jogo O jogo não deixa nem Olha lá, ganhei três tiros na cabeça do cara O cara não morreu A cabeça do cara tem proteção? Três tiros na cabeça? Pois Não, aí não Aí eu desanimei A dizer que é diferente, né? É diferente o quê? A cabeça dele é diferente da minha? Não Eu falo assim Você marcou ali sete da pessoa Mas talvez não tava, né? Não, não tem como não tá, não É sem mega aqui, ué Isso aí tá errado, senhor Isso aí o jogo tá sacaneando Tem que ser a pé, ué Eu tava de a pé, ué Dei três tiros na cabeça dele, Vicky Três tiros, pô Vem, meu Vou lá de novo Tem condição, não, ué Zéus, sume daqui, Zéus Você tava pedindo que se eu tô querendo algum cavalo aqui, só Se eu tivesse querendo, eu te chamava Cadê o cara? Quer ver quem correu? Vou pôr no mapa Olha lá onde é que já tá É porque eles vão, eles vão aproximando com você Cão querendo bater, acho que vai bater Mata ele É ali, eu sei que se ele vai matar, duro não sei o que Que é o mapa que tá ótimo Atrapalha o jogo Deixa a gente jogar o jogo, não Vou pôr no mapa de tocar aqui, ó Vou pôr no mapa de tocar aqui, ó É isso aí Vou pôr no mapa de tocar aqui, ó Vou ficar do lado de cá Tá vendo? Cadê? Cadê? Ele aqui, ó. Vai me matar enforcado. Atira, atira, atira! Boa, Vicky! Corre, gente! Corre, gente! Eu consegui levantar do chão, velho! Vicky Mar contribuiu, né? Vicky Mar deu aquela enfraquecida nele com o tiro. Ele ali de novo. Ele aí, ele aí, ele aí de novo, ó. Pegar a longaça aqui, quem é o Robertinho? É, é. Correndo, correndo! O Robertinho tem três, aí ele corre, tá vendo? São bonzões? Não é bom pra te apanhar. Mas tomou dois palos de novo, meu tio. Não, ele correu pro negócio dele, né? E aí, ele correu pro negócio dele, né? Não, eu não posso fazer nada com ele, né? Não, eu não posso fazer nada com ele, né? Mano, eu mandei o cavalo correr, mano. O cavalo tá aqui de novo, velho. Não. Que porra, cavalo! Some daqui, filho da puta! Eu não entendi direito. Eu te mandei fugir, o que você tá fazendo aqui? Só, que só pode entrar, fazer... Cuidado! Toma! Só uma! Valeu, você, meu! Matei o cara aqui! Só uma! Tô perto da missão da mãozinha! Tem, eu não esqueci de entrar dentro, mas tem um traste penal, que você atira, eu não sei, tá? Não, porra que você não coloca esse traste que eu terminei do negócio? Aqui! Esse traço aqui... Vem, vem! Tá vindo! Ah, me lhe pelas cortas aqui, cara! Só sabe tacar pelas cortas, otário! Briga! Já corrigiu essa? Essa aqui, mano? Já corrigiu essa? Já? Ah, não, ruim, velho! Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não. o homem e eu quero ver como atua se jogar gtaf que jogou gta demais não vem verão não te vai tomar também e vai para a costa vou também se mandar para fora isso quem tá correndo aqui não quer Escondido Escondido Peguei as costas Tem um maluco aqui Boa Depois me mataram Bora fazer alguma missão Nossa eu ia pular nele Vamos fazer Agora eu vou tentar Vamos fazer Agora sim Agora que eu já esquivei Já matei um Boa Vicky Boa Robertinho É Boa meu filho Vem competir com a gente Rapaz Boa A gente tem que saber Se não vai ter corrigido Não tem que ver não Eu matei ele também Vai fazer uma missão aí Massa aí Também com bola Nossa eu dei o pulo Você viu Como é que é a habilidade Matou Beleza Beleza Vou ir na missão Deixa esses babaca pra lá Vambora Não vai acabar com nossas balas tudo Vamos ver O negócio é forte Que acaba com as munição Entendeu É É É mais fácil Hum Vai com O que que é munição mano Eu quero um Negócio de munição pô Pra pegar né Cadê o Ah eu tenho que pegar minha Vou colocar a missão aqui Pra nós E vocês querem matar mais aí Não 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 Os caras são São se fodidos São Reabastecimento Aí Vamos lá Não Não Ponte arma pra mim Ponte arma 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 O que a mina não vai nisso? É só o bando roubando, roubando, que pode marcar a missão, mano. Que é o húbido, né? O cara tava invisível, velho. Que merda que é essa? É, agora é que tudo, é certo? Tá carregando, velho. Não dá nem pra você... Vamos lá, mãe. Vai pra fora. Ainda tá fora, vai. Vou caçar uma missão aqui, velho. Dá não. Para, você vai machucar seu dedo. Vai, segunda. Olha aí, a gente, ó. Vai lá. Bora. Bora. Pô, cuidado com a missão. Bora, bora. Não é que tá indo com o vídeo, não. A espalhada vai sair, pô. Hum, a missão sumiu. Sumiu a missão, velho. Não tem missão, não. Será que eu boto, eu crio o bando e vejo se tem pra mim? Você deve ter a casa amarela que você não fez ainda, ou você já fez tudo? Não, eu acho que não. Aparece que ali, lembra não sendo o dono do bando? Não, você tem que ter o bando. Fazer o bando, hein. Aí você faz, aí parece as manchas. As manchas amarelas no mapa. Então eu vou fazer. Beleza. Vem, vem, vem. Vem, vem. Porra. Double kill aqui, né? E... Vem, mano. Vem, porra. Não rebolta a madeira, rapaz. Aqui é revólver, rapaz. Só sei o que tá. Tô botando o bando. Isso aí, a função tá inválida. Vem, mano. Que atividade que eu tô, gente. Tem que sair da sessão e voltar? Olha lá. Tem que cancelar o bando aí. Não consigo cancelar, não. Tem que sair da sessão, velho. É, eu também tô conseguindo sair. É, porque tem uma missão aqui que nós estamos nela, mas eu não tô entendendo nada. Deixa eu ver se tem uma mancha no mapa aqui. Nada no mapa aqui, velho. E eu não consigo desmoseir o bando. Isso aí que é foda, você rouba. Tá com problema demais. Muito burro. Coisa que você não tem. E o bando aqui não tem. Ah, acabou. Entra na carroça de mantimentos. Não é igual, velho. É igual a fazer, hein, Roberto. E você não pode falar que tá nessa casa aqui? Os caras se deram mal aqui, viu? Quando eu cheguei, viu? Ah, não. Tem que sair. Mano, vou trocar essa desgraça dessa pare. A gente tá na parte. É muita doença, hein. Vamos na parte, aperta triângulo e você vê quem tá na parte, caralho. mandou um convite aqui, Robertinho mandei, criou você criou? eu vou fazer a missão ah é, não sei, ele deve ter missão olha lá a missão amarela lá, Robertinho olha lá, Robertinho, boa vamos pra lá Marquinhos já no mapa vou ir te esperar lá você marcou e foi lá também, Robertinho? não, não marquei nada não você tem um lugar marcado aí, desmarca aí tem? tem, olha aí no mapa aí, se tem azul aí, vermelho é seu é o estábulo você marcou o estábulo pra você aí aí quando você tem o bando aí, fica pra nós a marcação a gente tem que desmarcar e marcar lá no amarelo ah, os vatares saíram da cidade, o rabotão, os caras pra correr, velho você tá vendo? eu cheguei e mudou a história, tá vendo, pô? dei triple kill aqui quase double kill quer dizer aqui agora os meus caras saíram correndo depois, meu tô falando que não tem volta de madeira não tem volta de que faz? ou não? é, uma mancha amarela é a missão nesse ponto, nesse ponto quando você tem uma arma forte, assim, com respeito isso é verdade, é uma porrada só, meu, já era, meu os caras viram minha arma forte, chegou meu amigo, não roubou nada vai estar matando toda hora oh, oh dá raiva demais, não dá, Vicky? não, não, ô, 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 você tem razão a arma forte não põe respeito nele é, a arma do cara é forte, você vai brigar com o cara? a minha pistola é madeira, velho eu tiro a réu o cara, velho o que acontece é que a revolta, velho, esse revolta aqui é revolta mesmo que é foda é, Skofield, não, meu lembrando, do Prison Break, velho tá, velho foda demais, velho foda demais, velho foda velho, tira a réu o cara, velho três, quatro e já foi, velho ele dá uma tarha pra cá já foi o cara, velho não, não tem rifle, eu tô preocupado com esse rifle, não tem rifle, nem rifle nem pega a rica olha o vinheta na frente aqui porra o seu cavalo ta com a robertinho eu já to morto já já aconteceu né vinheta ta cansando que eu vim de lá sem parar tem que botar uma ai eu já botei aqui o estimulante nele o estimulante tem que comprar o estimulante ele fica virado na porra tudo na amarelo aqui olha como ele ta correndo não tem que alimentar tem que comprar o estimulante aqui eu comprei como que eu boto eu boto alimentar e a opção ai não não alimentar não não alimentar não esse negócio ai cê dá o cavalo em cima dele em cima? L1 isso aparece a opção da arma lá cê vai dando R1 e deixa chegar em cavalo em cavalo vai chegar na robertinho na robertinho estimulante a punha lá de cima é em cima do cavalo ele da tipo umas injeção nele no pescoço dele cê aperta o arco das armas em cima do cavalo aperta o R1 depois vai aparecer itens aperta R1 de novo ai vai ta cavalo ai tem tudo que cê comprou do cavalo lá ai com o analógico do lado direto cê escolhe entendeu? e solta o L1 o negócio é só analógico do direito porque você não ta tendo prática robertinho quem controla os itens é o analógico do lado direito porque o L2 é pra você que ta focado ai nessa raiva conseguiu entender ai robertinho como é que faz? aham ai cê tem que pegar essa prática ai cê vai ser rápido no jogo pra fazer as coisas aqui mesmo já ta a melhor ainda ta na metade da free pool aqui peguei o estimulante pra não ficar toda a prisão parada e eu tenho 4 potes ainda aqui e ele é um pouco caro mas vale a pena você contar logo 5 ou 6 mas ele aqui ó a gente joga em onda e ele aqui ó e ai cadê o robertinho que eu vou esperar ai ai tem que ter que descansar aqui porque eu já estou começando a cansar o estimulante não é muito efeito não não é muito efeito não não faz efeito não não faz mas é faz faz ele vai mais rápido mas também ele pede logo a acima de cima é muito fácil pô mas é bom ser ele na hora que você usa o negócio Você viu o que foi que encheu lá, as bolinhas lá que ficam amarelas, você vê. A única coisa que apareceu pra mim foi o coração dele amarelo. Pois é, então você tava usando errado, você precisa de usar o negócio do raio. Tem que ser estimulante de fôlego. É estimulante de fôlego. Você tem que comprar. Está conseguindo comprar, colega. Estimulante de fôlego é clínico. É estimulante de fôlego. Não é de vida. É um animador. Tônico. É tônico. É tônico também. É tônico, é estimulante. Tônico. Fôlego é estimulante e clínico. Aí você tem que pegar. Está completamente fôlego do cavalo e falsifica um pouco. Caralho. Você tem de vida, que é só fortificar. É bom também, é bom também, claro. Melhora tudo de qualquer forma. Olha como seu cavalo já está um pouco mais forte. Olha a pata. Você vê que a pata aqui já está ficando mais forte. O do raio eu não estou conseguindo botar. Todos eles estão cheios. O do raio eu não consigo botar. O do raio eu não consigo botar. Não, não consigo botar. Não, não consigo botar. Não, não consigo botar. Estimulante de fôlego eu tenho. Fôlego? Estou no lugar errado. Estou no lugar errado. Conta logo na Rassetada. Conta com os outros. Estou no lugar errado. Tem um lugar também. Estou no lugar errado. Queria matar esse cara aqui que vem de honra, mano. Ô, Betinho, você está no lugar errado, Betinho. Estou no lugar certo. Estou não, bô. Estou seguindo a lista vermelha. Estou não. Está errado. Está errado. Às vezes é o GPS. O GPS, dependendo de onde você está, ele marca outro caminho. É, eu tenho outra coisa para calar. Mas dentro que vai dar uma amarela, a mesma coisa, entendeu? É, eu estou chegando aqui onde o futuro vai acertar. Eu estou esperando cedo aqui. Cheguei aqui. Ele marcou outro lugar para mim, mano. Fazer a volta. Esse é bom, porque ele não fica todo mundo para a planta só. Para não ter problema. O cavalo bateu no outro. Está certo, Robertinho? Não. Tinha mudado o lugar. Agora ferrou. Agora não perdi. Não, você tem que ir para o... Amarelo. Amarelo. Aham. Amarelo. Deixa eu ver se é esse. Você tem o marcado ou não? Não, eu não. Eu não achei isso aqui, mano. Mas for certo. Aí você é mesmo. Agora foi que eu vou pegar a minha, Paulo. Aham. Agora é só que você mudou. E aí você tem o marcado. A coisa errada e depois... Certo que tem que ter uma coisa errada. Ficou a mesma roda até ali e depois desviou. Deixa eu ver se tem alguma... recuperar as folhas aqui para o cavalo. Porra, nessa região tem uma coisa nenhuma. Pensa abastecer as folhas para o cavalo. Eu não consigo achar nenhum... Fala. É, nenhuma folha, né? Não, quase que. Só quando eu estava com o cultivo andando é que eu acho. Mas eu fico procurando agora, fazia, e eu não consigo deixar a folha. É, é difícil mesmo. É difícil. Posso comprar justamente num escarço para poder gastar o dinheiro. Não, não, não. Mas tem. Aqui é o pano mesmo. Achei aqui no meio. Achei aqui no meio. E aí 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 e pode começar a missão que eu já peguei aqui o pai se você chegar aqui ó E aí 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 ó pega pega tudo aqui vai ter que conhecer as plantas as plantas também por o robertinho e aí você acha mais fácil não só buscar o mar aqui agora eu já não vou comer aqui uma tela para passar a fome correndo aí é uma cenoura aí o ar com as músicas negra assim não lembro assim cadê meu cavalo velho foi você que mandou menina para você nem sabe o que nós fizemos isso para com isso nada a ver você falando você achou o cartão da máquina você achou os cartões da máquina achou o cartão da máquina que eu vou dar um bocado de coisa não sei se dá para dar para você alguma coisa eu sei que concordou com a do carro lá tava ruim com o pendrive aqui não sei que não lembra onde é que nós arrumamos o cartão você não lembra amor tinha não algum mal éeti que eu falta de tiro any chelsea 16 mas não sei o a gente O cara não deu pronto, pô. Já tá comprando bala. Já comprou bala, Robertinho? Só pra comprar bala aqui, ó. Dá, dá, eu comprei a munição. Eu comprei a turma, eu não vi. É a missão dela, ó. É a última, Robertinho, da sua. Da história minha e da mulher. O Hugo, tá parecendo que a história dela, você vê que aí você vai matar um. Vão restar mais quatro ainda, e vai ser quando completar o online mesmo. Vai ter que descobrir quem matou a saciência dela, o marido dela, pô. Vai ser top a história, hein. São quatro, são cinco. Esse é um que a gente mata, aí fica restando quatro. Por isso que vai ser história pra caralho, velho. A missão pra porra dela, aí. Aí a roupa dela, tá a roupa dela que compra, um pouquinho diferente. Um 90 ouro. Olha o tecido que de fudeza. Puta, eu ia ter sido milionário não percebesse aí, pô. Olha aqui o olho da porra, velho. Olha o olho claro da mulher, velho. Boa essa. A mulher, eu sou puxarista assim, velho. Esse é um babaca, velho. Vai, 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 vai. Porra, a mulher, a mulher, que onda, vai puxarista. Pelo pessoal, é, eu arremessar, depois de acabear de arremessar. Chuvão. Um, 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 careca. Cair com todos. Eita, roba. Oita, roba pertinho. O que é esse cavalo aqui? Igual o vinho meu, velho É, porra Ô, papai Vem me deixar de lado e não ligar tudo Que tá dando relâmpago Junto com o senhor Junto com o senhor Olha a mão Na teia Pra vir e pra vir Não 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 vai tirar com o meu chão Olha de noite a ficar deixando meu saco Eu falho vou ficar. Ca é ela Você quer brincadeira? Ela não é cheia no meu chão Toda vez que ela não é cheia no meu chão Ah, tá aí. Tá fazendo isso, não é? Já parece que o Câmara cortou o caminho lá na frente. Não, porque eu posso fazer também. Mas aqui fica na frente do cara, já deve saber por onde o cara vai, né? Ah, moleque, eu já pego aqui mesmo. É a última missão aí, Robert. O que é? Ufa! A gente fez ontem com o Negão, esqueceu? Não sei se era com mais três missões, amarelo ou boi. Essa aí não fez não. É a última sua, não. É essa missão aí que vai matar o primeiro cara de suspeito. É só até aí, por enquanto. Depois vai ter mais. Mais quatro, que é a história mesmo passada por ele. Aí você vai descobrir quem matou o marido dela. Quer dizer, olha aí a história. Vem um pouquinho. Ela tá... Aí o Xerita tá ajudando ela. É amigo da família dela, pô. Por isso que ela te salva, entendeu, Robertinho? Porque você foi injustiçado. Nisso aparece, tem que ler, velho. Como é que não entende o jogo? Aí você foi injustiçado, ela te salva e a recompensa sua, você... Ajuda dela. A que tá bom, tá vendo aí, ajudar no... Eu tô caçando o trem lá que você coloca lá na sua palma. Vai, onde é que tá? Tchau, tchau. Pguaia... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.